Importante também relembrar a todos os participantes que têm que fazer o recredenciamento aqui embaixo para validar as horas do certificado. Então, se você voltou para o auditório sem validar o seu certificado, o seu credenciamento, eu peço que você retorne lá na mesa de credenciamento e valide a sua entrada agora à tarde para validar as horas e emitir o certificado. Sejam todos bem-vindos novamente. Estamos retornando do nosso intervalo para darmos continuidade ao Seminário Estadual sobre dificuldade de aprendizado e a dislexia. Passaremos de imediato à primeira atividade desta tarde. Convidamos para esta palestra com o tema Processos de Desenvolvimento da Leitura e da Escrita, as Alterações Gerais da Leitura e da Escrita, a palestrante Maria Ângela Nogueira Nico. Maria é graduada em Fonoaudiologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental da USP, atualmente é presidente da Associação Brasileira de Dislexia e sócia fundadora do Centro Especializado em Distúrbio de Aprendizagem. Participante das conferências anuais da International Dislexia Association e das reuniões com a Global Partners, é autora também de livros e e-books sobre dislexia e coautora da Cartilha Facilitando a Alfabetização Multissetorial, Fônica e Articulatória, com Áurea Maria Estavale Gonçalves. Doutora? Boa tarde a todos. Vocês viram que a Inês falou que o primeiro caso de dislexia foi em 1886, mais ou menos, há mais de 130 anos. E esse caso, a descrição desse caso é superinteressante, porque todos os sintomas que esse menino tinha, um garoto de 14 anos, com dificuldade para ler e escrever, muito inteligente, todos os sintomas que eles descrevem são os que a gente encontra agora. Então, isso é superinteressante. E também estou aqui para falar... Então, há mais de 130 anos foi descoberto esse primeiro caso e a nossa associação, esse ano, está fazendo 40 anos. Então, 40 anos que a gente recebe crianças, adolescentes e adultos, desde criança pequenininha, que são as crianças de riscos, e que a nossa luta é bem grande. Então, vou falar para vocês sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita e vou comparar bastante com os disléxicos. Então, agradecer muito o convite da Assembleia e da nossa querida amiga Lucimara. Então, a gente sabe que a fala é uma capacidade inata. Então, a gente recebe, desde bebezinho, a gente vai adquirindo todos os sons da fala. Até seis meses, mais ou menos, a gente adquire os sons de todos, do mundo inteiro. Com seis meses, a criança foca nos sons da língua mãe. E tem um estudo bem recente de um francês, o Jacques Mellert, que já, na criança, no bebezinho, eles já estão encontrando um glitch, assim, um sinal da dislexia. Então, é uma coisa superinteressante. Então, é diferente da capacidade de a gente ler e escrever, que a gente precisa de ser muito, ter muitas... É uma capacidade que não é inata, mesmo a gente vendo sons e imagens, mas a gente não consegue aprender a ler e escrever sozinhos. Nossos cérebros ainda não estão preparados para essa atividade de leitura e escrita. E aprender a ler, a gente sabe que a gente precisa de muita dedicação. É cumulativo e sistemático. A gente que alfabetiza crianças com dificuldades, é mais ainda, a gente precisa disso. E as últimas pesquisas, então, como é importante a pesquisa. Eu que estou há 35 anos nessa área, como elas mudam, como elas encontram coisas superimportantes para a gente. Então, as últimas pesquisas têm mostrado que a capacidade de ler tem que ver com essa plasticidade cerebral. Então, existem muitas pesquisas agora com ressonância magnética funcional, onde, assim, a criança é exposta, ela entra numa... Não, é para cá. Ai, meu Deus. Parou. Bom, depois eu passo. Então, daqui a pouquinho eu falo da ressonância magnética. Então, eu vou falar das áreas importantes do cérebro da leitura, que é o lobo cipital, que também tem que ver muito com a visão parietal e temporal. E eles, em conjunto, eles vão discriminar o processamento da discriminação de sons. A área de brocar, que está aqui também, na parte do lobo frontal, é superimportante da articulação da falha e da compreensão. Aqui também tem outra área superimportante de vernique. E muita gente confunde a dislexia de evolução, que é a nossa, com a dislexia adquirida, que seria a afasia. Então, a dislexia adquirida tem uma lesão no lado esquerdo do cérebro, nessas áreas de brocal e de vernique. A criança já lê, o adulto já lê, ele vai parar com essa capacidade. Então, mas a gente não pode confundir. A nossa dislexia, vocês viram que a Inês explicou, não tem nada de lesão, não tem nada. É um funcionamento diferente. O giro angular também e o supramarginal, são superimportantes, que estão aqui, o giro angular e o suro. E eles, assim, em conjunto, eles vão mostrar como são essas formas da letra. E o córtex motor, que vai também ver, quando a gente lê mentalmente, os sons que a gente deve pensar nesses sons para ler. E, além dessas regiões, outras muito importantes para o processo da leitura escrita, é a percepção, a memória e o raciocínio. E a gente percebe, nas nossas avaliações, principalmente na parte da memória, que o disléxico ou tem dificuldade de memória de curto prazo ou de longo prazo. Às vezes, até nas duas memórias. E isso, depois, vai importar muito para a gente na hora da intervenção. Então, aqui, é a ressonância magnética que eu falei para vocês. Então, as crianças... Acho que todo mundo conhece esse exame de ressonância. As crianças entram no tubo e têm provas. Eles têm bastante atividade de leitura escrita para ver as áreas que os cérebros estão sendo ativados. Ai, meu Deus do céu. Aqui, não é? Então, aqui já tem até para criança pequenininha. Então, são diversas tarefas de leitura, de fala e de escrita para ver essas áreas ativadas. E a gente percebe que a criança que tem menos competência para ler e escrever, as áreas não vão ascender como são as dos disléxicos. E as que têm mais competências, as áreas vão ascender mais rapidamente. E, com essa pesquisa, também eles estão vendo com as melhores estratégias para intervenção. Então, não para. As pesquisas não param. Então, aqui. Sem dislexia, parecido com o que a Inês mostrou, áreas ativadas, hospital, temporal, frontal, e com dislexia. Então, bem menos. Aqui, a mesma coisa. O não disléxico, com áreas nos dois lados do cérebro, e o disléxico, praticamente só nessa. Aqui, não, esse daqui. Então, diversas tarefas que eles dão, de palavras que não existem, para eles lerem palavras que não existem, de rima, de percepção visual, de sequência motora. Então, a gente sempre vê o grupo controle bastante, áreas ativadas, e os disléxicos, menos. Todas as provas que eles fazem nesse exame de ressonância magnética. Então, é superimportante esse exame. E esse exame também mostra a importância da intervenção de criança disléxica, que dá resultado. Então, todas as áreas começam a acender. E essa intervenção, muitos pais falam, nossa, seis meses, meu filho não evoluiu. Leva anos. Por quê? Não é dificuldade específica da leitura escrita. Tem a memória, tem organização espacial, organização temporal. Tem outras coisas envolvidas que a gente tem que reforçar bastante. E a gente sabe que a leitura e a escrita, mesmo sendo atividades diferentes, elas são muito relacionadas. E que as duas, uma tem efeito positivo, a leitura tem efeito positivo na escrita, e a escrita tem efeito positivo na leitura. Mas, assim, essa inter-relação das duas ainda estão pesquisando muito para saber o que vai acontecer, quais são as... E outra coisa muito importante, o desenvolvimento da linguagem oral é superimportante nesse processo da aquisição, da leitura e da escrita. Então, por isso que na equipe de avaliação multi-interdisciplinar tem que ter a Fono para ver como foi esse processo de aquisição, se essa criança troca. A gente recebe crianças de sete, oito anos que ainda têm trocas na fala. Então, eles trocam o P pelo B na fala. Eles vão trocar na escrita. A gente não pode falar, ainda que é disléxico. Ele vai ter que passar pelo processo para adquirir todos esses fonemas que eles estão trocando. Então, isso é superimportante, esse desenvolvimento para essa aquisição. E, desde pequenininho, não adianta ser assim o processo de leitura e escrita. Então, desde pequenininho, você tem que estimular essa criança. Desde bebezinho, os pais já sabem, as mães, que ela lê história, que ela canta para essas crianças. Então, se dá um livro para uma criança pequenininha, eles já acostumam com isso. Eu esqueci de falar que eu também tenho um neto disléxico, o genro disléxico, e o pai do meu genro disléxico. Estão mostrando bem a hereditariedade da Inês. E esse meu neto, hoje já está na faculdade, mas ele tem uma dislexia bem severa, com déficit de atenção, e agora o transtorno de ansiedade por todas as dificuldades. E ele estudava em uma escola bilíngue alemã, e ele sofreu muito, muito, muito. Uma escola super de excelência em São Paulo. E, assim, agora há pouco tempo, ele falou para a mãe, mãe, eu sofri tanto bullying e chorando. Então, ele até escondeu da mãe. Então, isso também é uma... que a gente tem visto muito disso. Então, eles precisam saber e saber se defender. Então, a gente sabe que essa atividade de aquisição de fonema, de leitura escrita, vem de você ensinar os fonemas, os sons para essa criança, porque a dificuldade do disléxico é a dificuldade dessa relação letra e som, fonema, grafema. A nossa língua é uma língua... Não sei se vocês já viram falar línguas opacas e línguas transparentes. As línguas transparentes são as línguas que a relação é direta da letra com o som. O português é mais ou menos opaco e mais ou menos transparente. Por exemplo, o som do s tem 11 representações gráficas. Então, o português já não é uma língua fácil para o disléxico. Que nem o Inês falou, o finlandês é a língua mais transparente que existe. Mas a língua mais opaca que existe é o inglês. Então, o disléxico tem muita dificuldade para prender principalmente a escrita e a leitura em inglês. Eles se desenvolvem bem, com muita ajuda, até com aulas especiais de um professor de inglês, mas eles nunca vão conseguir escrever e nem ler direitinho. Como o nosso adulto, o Inês, ele chega, depois de muita terapia, eles melhoram muito, muito, mas, assim, sempre fica alguma coisa. Não tem cura, então, sempre fica. Então, por isso, quanto antes for feita essa avaliação, nessa criancinha de risco. Na pandemia, a gente recebeu muita criança de risco, porque os pais estavam do lado dessas criancinhas. Então, começaram a perceber todas as dificuldades. Então, a gente recebeu muita criança de risco. Então, a criança de risco passa pelo mesmo processo de avaliação, avaliação, só que a gente não vai falar em dislexia. Mas, como a Inês falou, ela já inicia no processo de intervenção. Nessa idade, eu acho que o melhor é a Fono, ou uma psicopedagoga que saiba bastante, especializada bastante desse processo. Depois de dois, três anos que ela passou pelo processo de alfabetização, ela volta para a gente fechar o caso. Se for uma dificuldade de aprendizagem, em seis meses, ela não tem mais nada. Mas, se for a dislexia, ela volta, ainda com muita dificuldade mesmo, com a intervenção que melhorou. Então, isso é superimportante. Então, quanto antes, melhor, porque o adolescente e o adulto que chegam na BD chegam com o emocional acabado. Acabado. Então, aí precisa entrar na terapia, a Fono, não, a psicóloga, e, às vezes, até tratamento com o neurologista para dar remédio de ansiedade. Então, a nossa língua também é difícil para ele. Então, aqui eu já falei das línguas transparentes e opacas. E aquilo que a gente falou, você ensina, por exemplo, todas as vogais, você tem que ir e voltar. É cumulativo e sistemático. Você não pode passar assim, levemente, por esse processo de alfabetização. A gente vai, ensina a letra e volta. Vai, ensina a letra e volta. Principalmente para o disléxico. E muitas crianças, também estou alfabetizando crianças com deficiência intelectual. Então, a gente vê bem a diferença. Uma criança típica, do má típica, e do deficiente intelectual. Leva mais tempo ainda. E, além de tudo, o disléxico é muito lento. Então, ele é muito lento nesse processo, nesse processo da aquisição, nesse processo de cópia, nesse processo de compreensão. Então, é por isso que a gente fala, tratamento de anos. Então, os pequenininhos, até os seis anos, são muito... Eu acho que a pré-escola é a época mais importante para essas crianças. Porque essas crianças pequenininhas, dos zero aos seis anos, tem o que a gente chama janela do aprendizado. Onde, assim, tem o tempo para aprender números, o tempo para cor, o tempo para aprender até um segundo idioma. E eles têm as podas neurais de zero a seis anos. Se eles não são estimulados nessa época, eles não vão... Vai ser ruim para eles. Embora, mais tarde, eles vão adquirir, mas muito mais lentamente do que se adquirissem na pré-escola. Então, desde pequenininho, estimular esses bebês, essas crianças mostrando livros, já cantando musiquinhas que rimam, que o pequenininho, na pré-escola, de risco, já tem dificuldade para reconhecer. Então, e aí a gente vai... Já começamos com esse princípio alfabético, brincando na pré-escola. Não começa o processo de alfabetização. Brincando na pré-escola, você já começa e eles vão melhorar muito, muito, muito. Porque muitos pais falam, não vou pôr na pré-escola, porque só vão para brincar, mas é um brincar com intencionalidade. Então, é superimportante. A aula de música, aula de educação física. Vocês viram o que a Inês falou. O cerebelo disléxico tem uma coordenação motora muito grossa. Então, tudo isso, para ele, vai fazer muito bem. Então, eles não precisam aprender só as técnicas e falar, para que serve isso? Porque muitas crianças falam, para que eu vou aprender ali, tia? Eles chegam assim, arrasados. Para que eu vou aprender se eu não consigo? Então, além de tudo, você tem que fazer outro trabalho de ensinar para que eles precisam. Muitas crianças com TDAH também falam, tia, eu não vou tomar mais o remédio, os mocinhos. Eu falo, você que sabe, você já está grandinho para resolver. Aí, eles voltam na semana seguinte, não, eu vou continuar. Então, eles percebem. Então, por isso que é muito bom você explicar, desde pequenininho, todas essas dificuldades que eles têm, para os pais, para os professores, sempre. E o sucesso é a família, os pais e os professores. E não adianta um disléxico estar na terapia se ele não vai à escola, porque a escola sozinha não vai conseguir ajudar esse disléxico. Então, para cada um que você trabalha, para cada um que você tem uma estratégia, o tipo de terapia, você vai até a escola e fala, me ajuda, por favor, me ajuda com essa terapia, com essa... E que beneficia todos os outros alunos. As fases da leitura, tem a logográfica, que é a primeira fase, que a criança bate o olho, já reconhece o M do McDonald's, o M de Coca-Cola. Então, eles veem que tem letra, mas não sabem para que ela serve, mas eles já começam no processo. Depois tem a alfabética, que é a mais difícil para o disléxico. Muitos disléxicos demoram para sair dessa fase, porque eles não conseguem fazer essa relação com a letra e com o som. Você tem que dar todas as pistas. Vocês estão vendo aquele garotinho ali. Então, ele tem que sentir se vibra ou não vibra, as pregas vocais. Você tem que dar todas as pistas. E o disléxico, a maior dificuldade dele é nessa rota. Então, muitos demoram para sair, já grandinhos, com 14, 15 anos, demoram para sair dessa rota. A ortográfica, que já é o estágio superior, aí também já fica bem mais difícil para o disléxico. Então, eles têm que reconhecer a palavra, falar a palavra, e ele já não consegue. Quando ele conseguir colocar no léxico interno essa palavra, ele já começa a ler. E tem que ter repetidas exposições, aquilo que a gente falou, as mesmas palavras. As mesmas palavras. Você sabe, você pergunta para os pequenininhos, o que você sabe escrever? Casa, ovo? São sempre três palavrinhas que lhe lembram desse léxico, dessa biblioteca que eles têm guardado. Mas eles precisam do fonológico, nesse princípio, não só do léxico. Então, aquilo que eu falei, nem todos os leitores passam dessa fase, principalmente os disléxicos, eles ficam. E a gente tem que ajudar muito nessa fase. Na pré-escola, muitas crianças chegam na pré-escola, nem sabem o que é letrinha, então, os professores têm que ver como está esse grupo para começar a ensinar o que são as letrinhas. Então, aquilo que eu falei é superimportante pelas janelas da aprendizagem e da prova neural. Muitas crianças entram, cada uma está em um grupo, então, o professor é importantíssimo saber organizar todas essas crianças para aprenderem direitinho as mesmas coisas. Aí, depois, começa a nomeação das letrinhas e essa relação com o som. E, assim, também é superimportante começar com as letras maiúsculas. O disléxico tem... A Inês falou, 99% tem a letrinha feia, irreconhecível. Então, os adultos já conseguem passar para a letra maiúscula, porque os menorzinhos, as escolas, assim, em São Paulo, elas não deixam passar para a letra maiúscula. Então, eles sofrem muito, porque o professor... Tio, eu escrevi, mas o professor não entendeu. Então, mas, assim, a gente já começa com os nossos, com a letra maiúscula e depois vai para a minúscula. Mas todo esse processo é muito demorado para eles, por causa da memória, é muito demorado. E aí começa o princípio alfabético. Eles têm muita dificuldade. Esse que letra é S é o B. E esse que o som é o A. B com A, eles não conseguem. É uma coisa impressionante. Então, é muito sofrido para eles isso. Muito sofrido. Eles choram até. Agora, quando consegue, um adulto falou que o dia que ele leu pela primeira vez a palavra pato, ele até desmaiou. Tadinho, de tanto tentar, tentar. Então, é um processo muito sofrido para eles. Muito obrigada. Então, essa consciência fonêmica é muito importante, que eles têm que aprender a manipular todos esses sons. Então, quando eles estão maiorzinhos, eles já conseguem, depois de muito trabalho, o que é a rima, quantas sílabas tem a palavra, quantos fonemas tem a palavra. A minha pesquisa, eu faço com criança, adolescente e adulto, eu faço na área de linguagem, na área de tonicidade. Os disléxicos não conseguem entender onde está a sílaba forte da palavra. Então, eles trocam muito. Comerão e comeram. Então, não adianta você falar, um é passado, outro é futuro. Eles têm que aprender onde está a tonicidade dessa palavra. Então, a gente faz exercício de bater palma, de bater pé, de música, e para eles é muito difícil. Então, a minha pesquisa, todos os disléxicos têm essa dificuldade na tonicidade da palavra. E vai repercutir tanto na parte ortográfica, como também na leitura, que eles não vão conseguir nem ler direitinho com essa entonação. Então, exercícios de consciência fonêmica é muito importante na época da alfabetização para essas crianças com dislexia. E muitos disléxicos também não vão conseguir aprender no tempo que têm que aprender. Então, tem que fazer muito exercício. Que letra começa? Que letra acaba? Eles acham até interessante você trocando, por exemplo, o prato, tirando o R. Nossa, tia, então você tem que... O importante numa terapia com disléxico, acho que qualquer paciente, são os jogos e as brincadeiras que a gente fala, a ludicidade. Não adianta você ser dura, você exigir que eles choram muito. Adultos meus, eles transpiram, ficam todos molhados. Então, você tem que ir com calma. Tem muitos jogos maravilhosos para ajudar essas crianças. A criança de risco, eu já falei para vocês, a criança que tem dificuldade, principalmente os pais que já são disléxicos, ou tem um irmãozinho que tem a dislexia. Então, ele já percebe alguns sinais. Por isso que o professor é muito importante, que, às vezes, os pais não percebem. Então, o professor é o primeiro que deveria perceber esses sinais dessa criança. Então, essa é uma garotinha de cinco anos, que o irmão, o pai é disléxico, severo. O irmão é disléxico, severo. A mãe me trouxe essa escrita, uma escrita em espelho, que muita gente fala dislexia, o disléxico escreve em espelho. Não, é muito, muito raro a gente encontrar um disléxico que escreve em espelho. Isso faz parte até do processo. Então, muitas crianças apresentam isso. Então, é uma criança de risco. Ela fala, acho que ela também é disléxica, que a gente não pode falar que ela é uma criança que tem a dislexia ainda. Mesmo a gente que está há tanto tempo nessa área, se eu vejo só uma escrita, eu não posso falar. E, infelizmente, também, em São Paulo, muitos médicos, a criança vai fazer, por exemplo, com o neurologista, uma consulta, ele dá um ditado, aí essa criança já vem para a gente, essa criança é disléxica. Aí a gente vai fazer toda essa avaliação, essa criança é um deficiente intelectual. Isso já aconteceu muitas vezes. E aí, em quem que o pai vai acreditar? Não, mas o médico falou que ele é disléxico, mas ele não é disléxico. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, eles já estão melhores. A gente conversa com muito carinho, que tem que ser a equipe. Não adianta você olhar e falar. Diferente de um garoto de sete anos, é uma criança bem de risco, porque ele já glutina, já separa, já omite, de novo, a glutina, que as não-palavras, a pseudopalavras também, é do EPO, P-B-A-D. Então, ele já é uma criança bem de risco, mas ainda eu não posso falar em disléxia. Ele tem todos os sintomas, então, essa criança já começa na intervenção. E assim, que fase que ele está da aquisição, da leitura e da escrita. No ensino fundamental, as instruções já são assim, bem mais formal. Então, essa criança, se não for avaliada agora, a gente mais recebe criança do sétimo ano. Então, uma criança que tem, chegam com muita dificuldade. Então, vai ter jeito, mas assim, se ela tivesse vindo que nem um menininho de sete anos, ela já estaria bem melhor. Então, a importância da avaliação precoce que a gente fala. Aqui, um garoto de nove anos, esse é disléxico, era uma vez uma mãe que tinha medo de largar a ticha. No resto, era uma valente. Ficava sozinha. Então, todas as trocas, inversões. Aqui, ele está com a letra de forma. Então, aqui, a gente já pode fechar com todo o resto da avaliação. Não é só isso, que a gente pode fechar com um disléxico. Outro garoto de dez anos, a mesma coisa. Olha quantas trocas. E uma coisa também, assim, que a gente encontra muito. Cachorro com X, cachorro com CH. A inconstância nessas trocas ortográficas também é muito comum no disléxico. Então, floresta aqui também. Então, eles trocam tudo por tudo. Então, o garoto de dez anos, também disléxico, que a gente conseguiu fechar com toda a avaliação. Aí começa o processo de leitura. Agora, vocês imaginam uma criança que escreve daquele jeito, como que é esse processo de leitura. Até as neuropsicólogas falam, agora você vai fazer prova de leitura escrita. Então, tem adulto que chora na sala, tem adulto que esconde o que ele está fazendo, para eu não ver. E o processo da leitura é o pior. Então, na minha prova, eu faço três provas de leitura. Uma que eu leio e ele me dá compreensão. Um que ele lê em voz alta, me dá compreensão. Outro que ele lê em voz baixa, me dá compreensão. E aonde que o disléxico vai melhor? No que eu leio para ele. E o TDAH? Aonde que ele vai melhor? O que eu leio para ele, ele já não entende, ele já não focou. Então, aí a gente já consegue ver bem. E a gente pede para os professores não submeter a essas crianças. Então, aqui tem até um exemplo, porque os disléxicos falam, tinha, as letrias mexem, as letrias pulam. E tem um exame, por isso que a gente manda para um médico oftalmologista, isso daí é um movimento sacádico deles, um movimento de olho. Então, quem tem esse movimento alterado, as letrinhas realmente pulam e dançam. Então, vocês estão vendo todas as trocas, eles trocam. E tem um exame que é o I-Track, que também é outra pesquisa, que eles leem, vão até aqui, voltam. Então, ficam nessa palavra, vão, voltam. Então, a leitura do disléxico é lentíssima. Se ele troca muitas coisas, ele não tem compreensão. E compreende errado. Outro dia eu estava dando um texto para um, o menino abriu a garrafa. Aí o menininho falou, tia, você está me dando um ditado de terror. Falei, como de terror? O menino abriu a girafa. Então, tem muitas histórias. Então, deixa correr. Muita gente fala, ele começou a ler. A gente tem que deixar bem claro que se ele lê palavrinhas, ainda não é leitura. A leitura só é quando é bem fluente e com compreensão. Para ele, a gente fala, que bom, você já está lendo as palavrinhas, mas ainda não é a leitura. E, de 90 a 95, do disléxico não tem toda essa precisão. E, assim, as crianças também, elas já vão conseguindo utilizar todas as estratégias metocognitivas delas. Então, quando ele já está mais avançado na terapia, ele já percebe que ele erra, ele volta, fala, não, aqui não é isso, não é a girafa, é a garrafa. Então, ele já consegue, com toda a instrução que você dá, com todos os anos, ele já consegue ler, autocorrigir, reler, questionar, isso está certo, é isso mesmo. Então, quando chega nesse ponto, é maravilhoso para a gente, mas demora um pouquinho. Conforme o disléxico, ser mais severo, mais médio. Aí, depois, começa a sinctase. Então, imagina a escrita do disléxico, então, outro dia eu estava dando pontuação para um disléxico, que a gente nem trouxe. Eu devia ter trazido a escrita dele. Então, ele põe a ponto em tudo, no começo, no meio, no fim. Então, você tem que explicar, tem que compreender. Então, essa fase, depois de toda a leitura, depois de toda a escrita, também é muito complicado. De novo, por causa dessa memória. Então, tem muito o que ensinar. Por isso que leva, de novo, muitos anos nessa terapia desse disléxico. Então, fatores para leitura, análise fonética da palavra, essa relação letra e som. O vocabulário. Você tem que fazer muito vocabulário com eles, muita compreensão. Eu dou muita lógica para eles, para os maiorzinhos. A escritor-tografia, a diversidade do vocabulário, para eles formarem essa escrita espontânea, a sintaxe das frases e a estrutura da escola. Eu fui falar com o professor de inglês, porque eles têm muita dificuldade de inglês, eu falei, por favor, do português, a gente sempre pede, não desconta o erro ortográfico. Eu estou trabalhando isso, estou trabalhando o dígrafo, isso, isso, com eles, não descontam, por favor. E do inglês, a mesma coisa. Aí o professor falou, está bom, mas eu vou mandar eles soletrar. Gente, dá no menos, até pior. Então, a importância da capacitação dos professores. Que bom que tem muita gente aqui. Isso é superimportante. E existem também as crianças diferentes. São boas na decodificação, chega uma fase que elas conseguem decodificar direitinho, mas não compreendem a leitura. Outras compreendem a leitura, mas a ortografia é ruim. Então, cada disléxico é um. Você tem que fazer o programa para cada um. Não adianta fazer um programa para todos os disléxicos. Tem idade e tudo. E os adultos falam, ainda eu tenho jeito? Sim, ainda tem jeito. Já chegou um adulto com 72 anos que falou, eu não quero morrer sem saber o que eu tenho. Então, chegam médicos, advogados, que contam tudo o que eles passaram e ainda querem saber o que tem e fazer essa intervenção. E melhora, melhora. Para o adulto é mais lento ainda, porque ele já tem outras coisas que atrapalham. Então, a instrução ortográfica, lógico, a gente tem que estudar bastante. Meus pacientes, principalmente os adolescentes e adultos, eles fazem muitas assimilações. Por exemplo, um não conseguia escrever chuchu. Escrevia com ch, com x, com s, com z. Aí a gente fala, o que é o chuchu? Ah, é uma árvore. Como que é essa árvore? Se agarra na parede. Então, já fez associação, ch, nunca mais esqueceu. Então, sempre... E eles falam, tia, achei outra associação. Aí eles põem lá no quadro, dá para ser um ninho, chinelo, assim, o havaiano, que é com ch, ele desenha o chinelinho. Então, eles fazem muitas associações para não esquecer a ortografia, que é superimportante também para essas palavras. E tem professores que ajudam também. Fala assim, Ângela, qual é a dificuldade dele? Então, fala, é dígrafo, é CH, LH. Está bom, ela faz, fixa as palavrinhas para toda a turma. Então, essa parceria é maravilhosa. Provas e correções dos professores, que a gente pede muitas coisas para eles. Hoje em dia já estão bem mais parceiros. E, durante o tempo, eu fiz um trabalho no MEC e o ministro da Educação falei para ele. Os professores têm medo de fazer estratégias diferentes, porque têm medo da coordenadora, da diretora. Aí ele falou, você vai falar para os professores que eles são soberanos na sala de aula. O professor está lá, ele estudou, ele sabe o que é para fazer. Porque os professores morrem de medo quando a gente pede. Será que eu vou poder fazer? Será que eu não vou poder? Então, isso é superimportante. Porque eles precisam muito da ajuda dos professores. E, no terceiro ano, a alfabetização diz que só termina com 21 anos. Então, imagina no terceiro ano, eles ainda estão... Se foi uma criança de risco, ela já está bem melhor, se ela começou com essa intervenção mais cedo. Mas, assim, eles precisam de muito, muito trabalho. O próximo. Ele já tem, assim, já conseguem decodificar, ele já consegue aprender palavras novas, mas tudo, se eles tiverem, assim, o professor do lado e esse profissional especializado, a fonodióloga, a psicopedagoga. O próximo. Ai, meu Deus. E os disléxicos, quais são as maiores dificuldades dele? Desde pequenininho, combinar a letra com o som, fazer essa... Qual o som que tem essa letrinha e o símbolo dessa letrinha? Dificuldade para decifrar palavras inteiras, em sílabas e fazer toda a consciência fonológica da palavra. Os pequenininhos, dificuldade em rimar, conhecer, fazer essa relação, contar as sílabas. E no fundamental e adulto, eles ainda têm, no adulto, no adolescente, mais para frente, muito problema de leitura, que é bem lenta, decodificando ainda e de compreensão. E, assim, os pacientes, não sei se acontece com vocês, a gente dá uma alta provisória, se trabalha há cinco, seis anos, mas, quando eles vão para a universidade, eles sempre pedem ajuda para os trabalhos, para os trabalhos. E quando chega no ensino médio também, quando começa a química, física, que é outro código, muito difícil para eles aprenderem. Então, aí tem que ir com um professor de química, de matemática, que conheça a dislexia, porque a gente não dá conta de tudo. Então, eles têm muita dificuldade para escrever e soletrar, eles processam essa linguagem de uma maneira bem diferente. Então, a sala de aula para eles é muito estressante, muito choram, mas, quando eles começam a intervenção, eles já vão melhor. Os pais falam, ele já está indo melhor. Então, a gente pede também para os professores, para os pais, para ver o bullying. E, assim, como faz a diferença de um professor que compreenda, que o chame. Muitos professores falam, quando eu piscar o olho, é uma coisa bem importante, anota aí. Muitos professores deixam o aluno gravar. Quando eu piscar o olho, pode começar a gravar, que isso é importante. Então, essa parceria é muito importante para eles. E aqui, um exemplo, antes da alfabetização, para eles, bolo e lobo é a mesma coisa. Vocês estão vendo, são as mesmas letrinhas, tanto na área motora, e na fala, eles já conseguem perceber que é diferente, bolo e lobo. E depois, eles já conseguem perceber. tudo o que o cérebro faz, na leitura, na escrita, na consciência fonológica, sem ter uma área específica, como a visão, a motora, a audição. Então, aqui, como é importante você segurar na mão, você dar, e assim, a Inês que brinca comigo, no meu consultório, tenho, para os pequenininhos, eles têm que usar fantasia, você tem que fazer de tudo. e esse estava fantasiado, a gente estava tão fantasiado, das superletras. Então, ele estava no ar, então, tia, você é a superletra A, e eu também, qual é o som do ar? Então, eles já chegam, o que eu vou fazer hoje? E, quando eu estava no MEC, também, uma amiga falou assim, a Ângela trabalha de modo diferente. Eu não acho que é diferente, acho que muita gente trabalha assim. Aí perguntaram, como é que você trabalha? Aí eu falei, ele falou, pode ir ali, que tem uma sala igualzinha, cheia de fantasias. Então, a gente precisa chamar atenção de tudo o que é jeito. Então, as áreas afetadas, na dislexia, a área de brocar, aquilo que eu falei, o corte auditivo primário, o girongular, suprarenal, a área de vernique, o cerebelo, também, na parte da dispraxia, da incoordenação motora. Ah, esse já não foi? Então, o que é importante? Na investigação da leitura escrita, não sejam processos inversos, não são bem semelhantes. Então, a gente sempre faz essa transferência da leitura para a escrita, da fala, dos sons para a escrita. Então, isso é bem sempre cumulativo e sistemático. Muita gente fala que a criança não tem dificuldade, deixa, não precisa dessa parte cumulativa e sistemática. Não é verdade. Eles precisam disso, principalmente os disléxicos e os que têm transtorno de aprendizagem. E não é só a alfabetização, é tudo. Como eu falei, a música, a ginástica é superimportante, por causa do ritmo, que eles não têm ritmo também. a música. Então, tudo isso é um ambiente rico para essa criança com dificuldade de aprendizagem. Então, a gente sempre pede para o pai colocar no esporte também, para eles não se sentirem isolados e para facilitar toda essa parte de cerebelo, etc. Teatro também é muito bom para a memória. Teve um adulto que fez o teatro, foi fazer teatro, pediu para eu assistir a peça. Aí ele falava, Ângela, eu sou um morcego. Então, fui lá para assistir o morcego. E ele esqueceu toda a fala dele, coitadinho. Mas estava lá. E um superdiretor lá em São Paulo, mas que compreendeu, que ajudou e que ainda deu esse papel para ele. E a gente está vendo muito isso, que a neurociência está bem perto da educação. Então, eu vejo nas minhas pesquisas que tudo o que eu encontro na avaliação e na intervenção é comprovado na pesquisa. Então, é muito importante a pesquisa para fazer programas de avaliação, muitos jogos, muitos programas de intervenção, principalmente na área de fono, de psicopedagogia. Então, a gente precisa da pesquisa, muito. E elas estão saindo dos pesquisadores, dos grandes centros de pesquisas, para a sala de aula e para os consultórios. Então, a pesquisa é muito importante. E, de novo, que é muito importante que essa criança seja avaliada cedo, com avaliação multi e interdisciplinar sempre, não só o médico falando, não só a fono falando, não só a psicopedagoga falando, a psicóloga falando, que vai evitar muito essa sensação de frustração, de insucesso. Aqui também é uma garotinha, aqui ela era de risco, depois foi reavaliada como disléxica. Então, ela já escrevia, mas não tem toda a desorganização de pensamento, você e de trocas e tudo, mas aqui é mais toda a organização. Hoje ela está com nove anos, já está ótima. Aí veio a irmãzinha, que também é disléxica. Então, a hereditariedade fala muito alta. Então, a avaliação, que nem o Inês falou, a equipe neuropsicóloga, fono, psicopedagoga. E por que todos esses profissionais? Porque cada um vai avaliar as áreas da inteligência, que é muito importante para a gente, da fala, como ele se comporta na sala de aula, o processo de aprendizagem. Então, a gente precisa de todos os profissionários. Aqui é uma garota, para vocês verem, ela desenha muito bem. Aqui é uma garota que morava em Brasília, foi avaliada, foi morar nos Estados Unidos. Aí a mãe me chamou, quando eu estava lá no Congresso, para reavaliar. Então, ela me deu esse desenho. Eu falei, por que esse desenho? Ela falou, porque, para vocês verem como o Brasil está bem, a gente pensa que Estados Unidos, Europa, primeiro mundo assim. Ela estudava em uma escola para disléxico, ficava o dia inteiro nessa escola para disléxico, mas não tinha intervenção. Eu fui falar com o coordenador, e ele falou assim, não, Ângela, eu prometo, nós vamos olhar mais para essa garota. Aí, depois, ela já me mandou, depois de três meses, como que ela estava. Então, como é importante um olhar. Então, olha o desespero, mãos amarradas, sem conseguir falar todas as letrinhas. E ela está assim, ela foi morar nos Estados Unidos faz muito tempo. Então, e a gente, como é uma global partner da International Dyslexic Association, a nossa avaliação é válida no mundo inteiro. Então, a gente recebe criança do mundo inteiro para fazer a avaliação. Se um pai vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a criança começa a apresentar dificuldade, tem que voltar para o Brasil, fazer na língua mãe e na língua que ele está exposto. Então, essa menininha, a gente avaliou no Brasil, mas depois foi morar nos Estados Unidos. Quando eu fui vê-la, ela já estava bem maior. O que ela errava do inglês e estava exposta diariamente. Então, assim, prova mesmo. E quando a gente faz assim, português e inglês, a gente percebe as mesmas dificuldades, as mesmas tipos de trocas no inglês, no português, no inglês, no alemão. Então, isso é superimportante, a gente perceber essa diferença. E tem pesquisas, assim, a doutora Ginever Idan, que é uma grande pesquisadora nessa área da ressonância magnética funcional, ela faz um disléxico quando é avaliado e depois de seis meses, um ano, vai passando o que esse cérebro modifica. Então, vocês podem ler esse artigo dela, que é superimportante, mostrando isso. Então, a gente incluindo, estimulando as habilidades, a gente vai conseguir, nossa, consegue mesmo. Mas é um processo de muito longo, de muita paciência e de muito amor. Então, a intervenção. Ainda dá tempo, eles perguntam. A preventiva é o melhor, porque antes que ele fracasse, que ele tenha um quadro de ansiedade, de baixa autoestima, você já começa a trabalhar, das pequenininhas, os primeiros anos. E remediativa. Após o diagnóstico, também, você sempre tem jeito. A gente não vai mudar a genética, lógico, mas, assim, vai mudar os fatores ambientais. E muda mesmo. E a avaliação e intervenção vai ajudar. Não ter essa depressão precoce. Os transtornos de conduta que a gente vê muito. A gente foi convidada, Inês, para falar numa casa de... Fundação Casa. Eu não sei se vocês conhecem, que tem menores infratores. A gente foi convidada para falar lá. Então, assim, foi muito triste para a gente, mas eu acho que até ajudou, Inês. Porque estavam presos lá, e lá eles têm escola. Então, a professora falou que achou que tinha alguns disléxicos. A gente recebia muitos disléxicos presos, mas um outro presidente pediu para a gente ir até a cadeia ou até algum lugar fazer avaliação, porque, quando eles vinham presos, eles vinham de algemas e a gente não podia chamar mais ninguém para não chocar as outras pessoas. Então, é muito triste. Então, muitos juízes mandam, por favor, vê se é disléxico. E, na Inglaterra, tem uma pesquisa que a maior parte da população carcerária é disléxica. Então, por isso, de novo, da avaliação precoce. Então, para não irem para esses transtornos de conduta, para ter o alcance ocupacional, que agora a nossa grande luta, porque a gente já teve muitas lutas, do vestibular, do exame de carta, do exame da ordem, é inserir esse disléxico adulto. Então, hoje em dia, muitas firmas grandes têm pedido palestras para a gente, para a gente conseguir mostrar que o disléxico é capaz, que ele é inteligente, mas tem dificuldades específicas. Então, como que os coordenadores podem ajudar? A baixa autoestima e a invasão escolar, que é muito grande por causa de tudo, dessa dificuldade de aprendizagem. E o método fônico, não sei, assim, a gente vê, a gente que trabalha, pelo menos na BD, que é a nossa cartilha, que é o método fônico, que ele se beneficia muito com a relação direta da letra com o sol. O mundo inteiro tem essa alfabetização no método fônico, só o México e o Brasil que não. Então, e a gente percebe que ele melhora muito nessa coisa explícita, como que o som é formado, como que os órgãos articulatórios fazem, como o tátil sinestésico. Então, isso é muito importante para eles. E muitas pesquisas nessa área, principalmente o professor Fernando Capovilla, que eu trabalho, que é bem, e que também está no MEC lutando pelos disléxicos, ele faz pesquisa científica também no método fônico. Então, aqui a cartilha que a gente fez, a Aurel, tem a parte tátil sinestésica, tem como são formados sons, tem bastante pistas para essas crianças. E, por exemplo, numa intervenção, o que a gente faz? Aqui, olha, está vendo? Eu ponho o carimbinho do som das letras. Aqui fala qual é a letra, aqui qual é a sílaba, a palavrinha e o desenho. Então, para cada um que eu vou treinando, eu vou usando assim. Então, essa é a menininha que escreveu isso e que hoje em dia está muito melhor. Mas essa menininha, assim, como é importante o apoio dos pais também, estão sempre ao lado, sempre incentivando. E a menorzinha, além da dislexia, tem um déficit de atenção muito grande. Então, não consegue parar, parar, parar. Então, a mãe até me mandou, isso foi na pandemia, me mandou uma foto, falou assim, Ângela, olha como eu trabalho com a minha filha, para ela ficar quieta. Gente, vocês não acreditam. Tinha menininha e uma cinta, assim. Ela não batia, mas para assustar. Falei, meu Deus do céu. Mas aí a menina já foi agora, ela era pequenininha para ser medicada, agora já foi, já foi medicada e fez avaliação também. Então, vocês viram a importância da alfabetização, a importância do estímulo desde bebezinho, a compreensão dos professores, seja o método que for, sem perceber qual é a maior dificuldade dele. A melhor sempre é começar com a letra, com o som, não com a sílaba, nem esses outros médicos de palavras que eles não conseguem lembrar. Em São Paulo tem muitas escolas ainda que usam esses métodos, os mais globais. E esse Mickey, é o primeiro Mickey que o Walt Disney é disléxico, ele levou esse Mickey para uma agência de propaganda, eles falaram para ele, vai embora que você não tem futuro. Então, olha até onde ele chegou. Então, a gente tem que ter visão, tem que ter paciência, procurar a avaliação certa, os professores, capacitar esses professores, e os profissionais que atuam na área com eles. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Dando sequência ao nosso dia de palestras, convidamos para o próximo workshop, aprofundando conhecimentos acerca dos instrumentos legais que regulamentam a inclusão de pessoas com dislexia, as senhoras Maria Ângela Nogueira Nico e Maria Inês Ocanhã de Luca. Eu pego. Boa tarde. Olha eu de novo aqui. Agora a gente vai falar um pouco da legislação existente, e nós vamos estar em parceria, então a Ângela vai ficar junto aqui. A parte, a minha parte, vai ser a parte que vai dar sono em vocês, porque eu vou falar das leis propriamente ditas. Depois a Ângela vai dar sugestões de estratégias. Então vai ser mais tranquilo e vai ser mais até interessante. Mas é interessante vocês conhecerem as leis que hoje nós temos, que amparem o aluno com dislexia. Bom, nós duas, vocês já conhecem, a gente não precisa falar sobre isso. Então vamos começar com as leis que nós temos em Santa Catarina. Eu encontrei três leis lá. A primeira, de 2009, que criava um programa de identificação e tratamento da dislexia na rede oficial da educação pública. Encontrei uma outra, de 2010, que implantava um programa de identificação e tratamento do TDAH, que também é muito importante para nós, por causa da comorbidade entre os dois casos. A minha voz não está muito alta, não? Então está bom. E essa mais recente, que foi assinada agora, em 2023, que institui a Semana Estadual de Identificação e Conscientização da Dislexia, que a deputada falou, assim, cravando de 3 até 10 de outubro, como sendo a Semana da Dislexia, para nós conversarmos, para nós lembrarmos, para nós discutirmos e sempre estar aprendendo, pelo menos durante essa semana, as questões relacionadas a esse transtorno. Nós temos, para começar, a Constituição, a de 1988, a nossa Constituição, que fala... Então, aqui eu vou muito ler, porque eu acho que lei a gente cumpre, não interpreta. Então, eu vou ler o que está escrito na lei. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Plurarismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, já traz aqui uma liberdade de ação por parte do professor. Porque, se a gente for seguir o que está escrito aqui... Muito obrigada. A gente vai entender que nós temos uma certa liberdade para o ensino. Nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, que fala de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, como está na Constituição, o direito de ser respeitado por seus educadores, e fala do direito de contestar critérios avaliativos, o que nos dá a liberdade, como professor, de usar métodos diferentes para avaliar. Se pode ser contestado, eu posso modificar a minha forma de atuar em relação à avaliação do meu aluno. Nós temos também a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que fala de zelar pela aprendizagem do aluno uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então, fala que nós temos que considerar o todo, o que ele aprendeu durante todo o ano, a qualidade, o que ele consegue demonstrar, ao invés de só considerar a nota que ele tirou em uma ou outra prova que seja. Fala também do desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E a escola deve prover meios para a recuperação dos alunos com menor rendimento. Então, nós não precisamos ficar implorando para a escola, se o meu filho não está com desempenho adequado. A escola tem que procurar um meio de ensinar aquele aluno. Se ele não aprende como eu estou ensinando, então eu tenho que ensinar de um jeito que ele aprenda. Essa frase já é bastante conhecida. Nós temos também os parâmetros curriculares nacionais, que fala de adaptações curriculares, estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais, ampliando o conceito de educação especial, com diretrizes mais abertas e inclusivas. Podem ser dificuldades relacionadas à elevada capacidade ou à dificuldade para aprender, não vinculada à deficiência, porque nós temos uma regulamentação própria para os casos de deficiência. Então, tanto os alunos que são superdotados como aqueles que têm dificuldades também merecem e têm já os parâmetros para serem utilizados na educação. Vocês vão falar, mas se ele é superdotado, por que ele tem dificuldade de aprender? Tem. Porque aquilo já não interessa a ele, a forma para eles geralmente já... Eu já sei isso, por que eu vou ver de novo? É desinteressante. Então, nós temos que ter estratégias também para lidar com esses alunos que são superdotados. E aqui também destaca que requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas para cada caso. Eu sei que é cansativo, que é uma montanha a ser galgada, a ser escalada, porque cada aluno tem uma exigência, tem uma necessidade, mas dá trabalho no ingresso do aluno, dá trabalho no começo do ano letivo. Depois as coisas começam a entrar na rotina e você começa a aplicar aquelas estratégias e fica bastante mais fácil para o dia a dia. Nós temos também a resolução CNE do Conselho Nacional de Educação, que diz garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades do aluno que apresentem necessidades educacionais especiais. Desenvolvimento das potencialidades. A gente tem que buscar um meio para alcançar isso. Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos. Metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentem as necessidades diferentes. Então, é a adaptação. Então, quando a gente fala que não tem a regulamentação, é só a gente ler o que está na lei. Tem uma outra norma do Conselho Nacional de Educação, que fala normas para inclusão educacional, que reconhece as diferenças e propicia condições de aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social do aluno, que tem altas habilidades, precocidade, superdotação, condutas típicas de síndromes, quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos e portadores de deficiência. Ou seja, todos deverão estar incluídos. Todas as diferenças, todas as potencialidades e habilidades. E nós temos a lei, finalmente, a Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, que é uma lei federal. Essa lei diz o seguinte. Aqui está o endereço para vocês acessarem a íntegra da lei. E aí diz, no artigo 1º, o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Então, não é só dislexia e TDAH. Os outros transtornos também estão aqui amparados. Parágrafo único. O acompanhamento integral previsto neste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio educacional da rede de ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Já está dizendo o que é para ser feito. No artigo 2º, as escolas de educação básica das redes públicas e privadas, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção a educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Com o auxílio das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental ou não governamental. Então, é organizar os recursos para que eles sejam encaminhados, de fato, às necessidades da escola, dos indivíduos, da família, para que eles tenham essa identificação, para que eles tenham esse acompanhamento, para que os professores tenham a oportunidade de se especializarem, de conhecerem melhor essas alterações, as estratégias que são utilizadas para com eles. E, quando falamos na questão de recurso, é uma coisa que é bastante difícil, quando falamos em termos governamentais. Mas, se pensarmos que, se aplicarmos recursos neste momento, nós vamos estar economizando recursos futuramente, porque esses indivíduos não vão parar no serviço de psiquiatria, não vão parar nos serviços de psicologia, não vão ter alterações de conduta, não vão se desviar para as questões de vícios, e alguns até para a questão da criminalidade, como a Ângela falou. Então, é uma aplicação de longo prazo, onde nós aplicamos hoje e vamos ver os recursos lá na frente, vamos ver o resultado, vamos ver o lucro lá na frente. Quando nós pensamos em políticas públicas, nós temos que pensar em futuro, não dá para pensar somente em quatro anos. Nós temos que deixar para que o próximo usufrua, sim. Eu vejo que, muitas vezes, tem esse pensamento, eu não vou fazer para que o próximo não diga que foi dele. Mas, quando todos nós pensarmos na população e nós mesmos, e nós vemos que as leis andam muito bem quando nós encontramos alguém que tem um parente, que tem um filho, que tem alguém que está afetado por aquele transtorno. Então, se nós pensamos no próximo, aquele, às vezes, muito próximo, mas aquele próximo que pode estar um pouco distante da gente, mas que precisa e que nós temos como fazer. É só nós pensarmos na população como um todo, pensar no futuro, porque essa pessoa pode estar lá na frente sendo um profissional que vai estar nos atendendo. Pode ser um médico que vai nos atender lá na frente. Pode ser um professor que vai estar ensinando o meu filho lá na frente. E, se eu contribuir para que ele chegue lá, o meu filho vai ser bem atendido lá na frente, eu vou ser bem atendido. Então, que seja por egoísmo, para eu ser bem atendida, mas que façamos. Essa lei, para vocês terem ideia, levou dez anos para ser aceita. Durante... É, assinada pelo Bolsonaro. Ela, durante meses, todo mês, uma equipe de profissionais do Brasil inteiro, eu estava junto, discutia essa lei. Dez anos levou. E sabe por que ela conseguiu? Por causa da força das mães de dislexia. Ficou até arrepiada. Nós fomos lá para Brasília, lutar, lutar. Então, mais uma vez, desde que... Nossa, parabeniza essas mães. Mas dez anos, não dá para acreditar. De fato, essas mães estão de parabéns. E notem que a Ângela falou mães. Eu gostaria que nós tivemos mais pais também participantes. São poucos pais. Tem o pai do Paraná, não podemos negar esse. Mas as mães sentem muito mais o que seus filhos sentem, até por simbiose. Mas continuem assim. Vamos agregando cada vez mais pessoas a esse grupo. Então, na continuidade da lei, ela fala que os recursos da saúde e da rede devem ser otimizados, os recursos da educação. E cada vez mais juntos, saúde e educação. Vocês percebem? Como nós temos que andar junto com a saúde, não tem como nós nos desvencilharmos. Porque uma precisa da outra. Como a Ângela falou, para a dislexia conseguir ter um bom desenvolvimento, nós precisamos da escola, da família, do profissional que faz o atendimento e do próprio disléxico. É lógico, tendo uma participação ativa no processo. Porque se ele botar tudo na conta da professora, ela que se vire, não vai dar certo. Se ele ficar esperando que a mãe faça o trabalho para ele, não vai dar certo. Então, todo mundo trabalhando junto, dá muito certo. Nós temos visto isso e muito. Então, mesmo assim, tem a lei, está dizendo que tem que usar os recursos, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu posso ajudar meu aluno? Aí a Ângela vai ajudar. Você quer que eu passe? Eu passo, por favor. Me atrapalho toda. Então, vamos lá. Algumas estratégias. Não foi? Se ele já tem o diagnóstico, então, o professor tem que acolher, principalmente buscar informação, dispor-se a auxiliar. Muitas escolas, eles passam de ano e o professor esquece de contar para a outra turma que vem que o aluno é disléxico, o que ele fez para ajudar. E, assim, tem muitos pais que imprimem artigos, compram os nossos livros, não é, Áurea? Que eu até queria falar com a Lucimara. Lucimara, vamos sortear três livros nossos para eles? Então, eles compram e dão para os professores, para ajudar o professor. Então, isso é superimportante. Eles precisam, sim, desse apoio e compreensão. Veja os exemplos das dificuldades. Então, aqui é um adulto. É fácil localizar a cidade do óbvio. Então, esse adulto também já passou para a letra de forma. Ela fica exatamente... Então, um adulto que chega com uma escrita assim, dessas. Então, muito triste o próximo. E esse caso é um caso, assim, muito lindo. Uma criança veio fazer avaliação na BD. Aí o filho era disléxico. Aí, esse pai tinha um irmão que morava na Europa e falou para o irmão, olha, nossa, seu sobrinho é disléxico, ele tem muita dificuldade na escola. Aí, esse irmão, que parou de estudar porque tinha muita dificuldade, foi para a Europa, ele era maquiador de artistas, se deu muito bem nessa profissão. Quando o irmão falou aquilo para ele, ele falou, meu Deus, acho que eu sou. Então, ele veio para o Brasil. E olha a redação que ele escreveu para mim. Eu vou ler sem os erros, mas vocês percebam. Gosto da vida que tenho, sempre fui um cara guerreiro, busco me destacar no que faço, mesmo sabendo que tenho algumas dificuldades, como a escrita, guardar direções, perder as coisas, mas tudo o que eu faço tento ser o mais responsável possível. Mais de uns tempos para cá, tenho percebido que teria que buscar ajuda, pois me destaquei no que busquei, trabalhar, que foi a arte, e as pessoas me respeitam, me consideram, mas até agora tinha escondido de todos e até da minha própria família. Tudo que, na verdade, passo, ter vontade de escrever uma carta a alguém e não ter coragem, responder um e-mail, escutar que as pessoas me chamarem de lesado, entender por que perder tantas as coisas, me complicar com manuseios de telefone. E, por isso, não deixar as pessoas me conhecer a fundo, pois, assim, elas sempre me falavam que eu era uma pessoa encantadora e de demasiada inteligência, me sentia mal, pois me achava uma fraude. Tenho resolvido que, no Natal, falaria com minha família e contaria toda a verdade que queria buscar ajuda. E foi quando meu irmão me falou da dislexia e minha vida mudou, pois pensava que eu nunca poderia, nunca ia poder estudar, que eu tenho vontade de mudar ou de entender coisas que sempre me culpavam ou me escondiam, e me conhecer sem me julgar. E, quando estiver no meio de pessoas muito mais instruídas que eu, me falarem que eu sou inteligente, acreditar, não me culpar, pensando que, na verdade, achar que sei, na verdade, atuar bem. Então, imagina como chegou esse adulto, inteligentíssimo. Então, vocês estão vendo desorganização, muitas trocas, alegria que ele ficou em saber o que tinha achado que ele tinha, que ele não era burro, principalmente, que muitos se acham. Então, essa foi uma das histórias mais marcantes, não é, Inês? Que estratégias a gente vai, então, utilizar diante de tantas dificuldades? Aquisição de conhecimento por outros meios. Então, a gente usar muitos programas de computador, expressar-se de outras formas, trocar experiência com outros professores. Professor, o que deu certo com o teu aluninho? Me ajuda, não é? Que eu tenha um aluninho assim, parecido com o teu, não é? Trocas de profissionais, isso é muito importante, com o paciente, com o profissional que atende o seu aluninho, isso é muito importante, e muito. Direcionar o trabalho em grupo também. Muitos pais não querem que a escola saiba que ele é dislexico, outros pais já querem. Eu tinha uma aluna no ensino médio, que a mãe me ligou, que a menina estava chorando, porque o professor, o professor não, o coleguinha falou que ela tinha epilepsia, em vez de dislexia, então, a classe toda falou, nossa, que horror, me fizeram na escola conversar com os adolescentes. Então, eu acho que sempre tem que explicar, sempre dar uma aula, mesmo para o pequenininho, olha, você é bom, você é bom nisso, você é bom naquilo, explicando conforme ele vai entendendo. Direcionar o trabalho em grupo, contar para os aluninhos, ver sempre se algum ajuda, porque eles são postos fora do grupo de trabalhos, eles não querem fazer trabalho com o aluninho. Impedir o bullying, que é muito, nossa, isso é muito triste. Em São Paulo tem uma escola que, nossa, Inês, a escola que, todo ano ela faz, todos os professores, todos os profissionais da faxina, todo mundo sabe o que é dislexia e outras coisas, não só dislexia, mas, assim, principalmente o pessoal que fica no recreio com as crianças, que eles fingem, você é um disléxico, você é burro, então, todos são instruídos no que é a dislexia. Então, isso é superimportante. Permitir gravar e fotografar a aula, muitos professores já estão deixando, então, isso é importante para eles. Multimídia, assim, trabalhos, ele não consegue fazer uma prova escrita, faz trabalho da matéria, faz desenho da matéria. Tinha um que desenhava super bem, estava aprendendo sobre feudos, então, na prova, o professor fazendo as perguntas, ele desenhou o feudo, desenhou o principal, então, ele foi mostrando, ele tirou 10, mas o professor tem que ter essa sensibilidade, saber o que ele pode ajudar essa criança. Mostrar tudo para ele, você tem que explicar muito bem o que é fácil, o que é aresta, o que é vértice, porque, às vezes, o professor passa, assim, correndo, pensa que todo mundo entendeu, não entendeu, então, combinar com o seu aluninho, se você não entender, me pergunte, mas se o aluno é tímido, você chega até o aluno, por favor, você entendeu, quer que eu te explique de novo, no outro dia, a mesma coisa, que, às vezes, ele não fala na hora, no outro dia, ele já conta. Estimular que ele fale, isso já é mais difícil, Inês, que ele conte, muitos querem contar até a sua história, e muitos até agradecem os coleguinhas, mas permitir que ele comece a falar. Hoje em dia, as escolas estão, acho isso maravilhoso, que na minha época não tinha, eles estão, os alunos têm que falar muito na frente. Então, já também incentivar o aluno que tem dificuldade, quais são as dúvidas dele. assim, qual é a dúvida que você tem? Faça de outro jeito essa explicação. Não adianta a criança que vai para o reforço com o mesmo professor, porque ele vai explicar, acho que, às vezes, da mesma maneira, ou pedir para ele explicar de maneira diferente, que eles falam, nossa, era isso, agora eu estou entendendo. Então, às vezes, ele não entende de uma maneira que você explica, você explica de outra, que nem o aluninho da igreja, Inês, aquele de matemática. Eles têm outros tipos de caminhos, de formas, nas avaliações, a fonte, que ele perceber mais, o tamanho 12, espaçamento, parágrafo. Muitas escolas já fazem a prova. Se o texto é grande, dividem o texto com perguntas menores, fazem a prova, assim, com toda a matéria, mas, assim, menos perguntas, porque é importante que eles aprendam. A gente não está pedindo que eles não tenham toda a matéria, mas facilitar desse jeito. E cópia também. Quantos alunos ficam ainda, Inês, na hora do recreio, na aula de educação física, tendo que copiar? Isso é uma tristeza para eles. Então, evitar isso. Aqui. Encontre o X. Onde que ele falou? O X está aqui. Então, eles não entendem, gente. Eles não entendem, assim, lógica. Eu dou muito exercício de lógica. Eles não entendem. Então, piada. Você tem que explicar tudo direitinho, dividir todas as coisas. Então, ele está certo. Encontre o X. Ele encontrou o X. Então, questões bem claras, objetivas. E, assim, menos estímulos. Eles se cansam muito, porque o esforço deles, com esse cérebro funcionando diferente, cansa muito. Então, muita gente pede para o professor, pede para ele ir na coordenação, levar um caderninho, buscar um caderninho. Eles precisam, às vezes, quebrar esse foco, que já é duro deles conseguirem alcançar, para descansar um pouquinho e voltar em casa também. A gente pede para os pais dividirem os horários de lição, porque eles se cansam muito, muito. Textos menores, a princípio, isso seria ótimo. Nunca utilizar frente e verso, que eles já olham, já desanimam. Letras bem maiores. E dividir direitinho. Permitir rascunho. Mesmo na minha avaliação, eu falo, faz essa conta, por exemplo, que na minha avaliação eu faço matemática. Faz essa conta, mas não apaga. Então, deixa ele usar, porque a gente quer ver que estratégia ele usou, porque você pode contar os pontos pelo rascunho, por essas estratégias. E eles usam, às vezes, estratégias que a gente nem consegue imaginar. Próximo. Ler as questões para os alunos. Então, tinha uma escola, assim, também bem tradicional, de São Paulo, que me chamou, porque estava com uma dificuldade com uma aluna. Essa aluna era chamada para a sala da coordenação, e que a mãe reclamou que a pessoa não estava lendo, não estava explicando, não estava fazendo nada. E essa coordenadora, coitada, ela tremia. Ela falava, Ângela, eu faço tudo, tudo, mas a mãe não acreditou em mim, porque a filha falava isso. Eu falei, então, você quer saber? Você grava. Vocês podem gravar todas as estratégias que vocês usam em uma sala, se um dia precisar. E mesmo para apresentar, por exemplo, que se o MEC falar alguma coisa, que prova você está fazendo? Se tiver que gravar, grava e deixa ali direitinho, para ter uma prova que não precisaria. Veja o que ele errou. O que eles quisem dizer, se não entendeu, se ele não estudou, se ele estava com desatenção na hora. Teve uma professora de inglês também, que eu falei a semana passada, a menina tinha uma... Ela tinha que escrever em cima os verbos no passado. Embaixo, no pastense. Mas, assim, era logo em seguida. Então, ela continuou com a mesma informação. Eu falei, você esqueceu que ela pode... A memória dela, como é o foco dela, porque ela sabia. Então, você tem que ver por que ele está errando. A professora, nossa, meu Deus, eu não pensei nisso. Então, sempre que puder, dê todas essas dicas para os professores. Na hora de corrigir, o que eles podem ajudar. Porque, para eles, é terrível. Em escolas em São Paulo, por exemplo, na escola que meu neto estudou, que era até bilingue, ele não sabia, e não sabe até hoje, que o inglês, ele tinha muita dificuldade, inglês e alemão. O inglês não repetia. Então, ele fazia a prova, se esforçava, tudo, mas ele não sabia que nem repetia. Ficava de recuperação, mas não ia repetir. Então, eu acho que, porque para eles tem muita dificuldade nesse segundo idioma. Imagina no alemão também. E hoje eu falo, Luizinho, o que você tem dificuldade? Ai, vó, ainda é no inglês e no alemão. Mas ele já está se formando até na faculdade. Mas ainda essa dificuldade fica. Quando a resposta escrita estiver confusa, chama na hora. Eu peço para os professores, é uma prova de história, por exemplo. Acabou a prova, chama o aluninho, o que você quis dizer aqui? Você sabia, você estudou, que aí você vê na hora, porque o oral deles é excelente. Mas ele tem que estudar. Muitas escolas também ligam. Ai, a mãe falou que ele não pode repetir. Sim, ele pode repetir. Porque o disléxico é inteligente. Mas ele precisa da ajuda de um profissional com ele. Precisa do olhar do professor, do olhar dos pais. Então, com tudo isso, se você fez tudo isso, tudo bem. Mas não é porque ele é disléxico que ele pode repetir. Não pode repetir. Então, ele é inteligente. Não se esqueçam disso. Avaliações orais. Você quer contar aquele caso, Inês? da avaliação oral. O que o teu aluno... O que ele contou da avaliação oral? Você falou. Como você corrige o professor? Ela está querendo que eu conte a história do meu filho. Quando ele estava na faculdade, ele não contou que ele tinha dislexia. E aí ele fez uma prova e o professor distribuiu a nota de todos os alunos e pediu para ele, André, me espera. Quando todo mundo sair, eu quero falar com você. Aí entregou a prova para ele. Ele tinha tirado um e meio. Valia dez a prova. Aí ele perguntou, você estudou? Ele falou, estudei. Você entendeu? Ele falou, entendi. Ele falou, então me explica. Aí foi fazendo as perguntas de novo. Me explica isso aqui. Me explica o que você entendeu disso. Me explica... Aí ele mudou a nota dele para seis e meio. Porque ele teve a dificuldade na expressão escrita daquilo que ele tinha compreendido. E oralmente ele deu conta. E o professor simplesmente alterou a nota dele para seis e meio e não explicou para ninguém o que ele tinha feito. Ele sabia a matéria e ele conseguiu perceber que o aluno sabia a matéria. E é por isso que às vezes a gente fala, fala para o professor que você tem dislexia, fala para o coordenador, para ele ter também essa percepção e às vezes não fazer um sacrifício maior para esse aluno. Então é isso. E um outro caso. Quando eu estava no mestrado, eu tinha um colega de sala que era professor da escola de enfermagem. E ele falou que nunca tinha ouvido falar de dislexia, porque meu tema em todo lugar que eu vou estudar é dislexia. Então ele veio me perguntar mais sobre e tal. Eu falei, mas é impossível que você não tenha encontrado nenhum aluno com dislexia nos seus cursos. Eu falei, como você faz quando o aluno se sai muito mal na prova e você percebe que é um aluno participativo e que está sabendo a matéria. Ele falou, eu faço o seguinte, eu devolvo a prova para todo mundo, aí eu pergunto, alguém quer uma segunda chance para melhorar essa nota? Fazer uma prova oral? Então, três, quatro pessoas pedem para fazer. Ele leva para uma outra sala todos esses alunos. E aí ele faz a prova oral para cada um diferente e usa os outros como testemunha. Então, eu faço para o João as perguntas, os outros assinam a prova junto, eu faço para a Maria uma outra prova, todos assinam junto, o que é que ela respondeu oralmente. E eu falo assim, aí eu separo aqueles que têm preguiça, aquele que não estudou, aquele que realmente precisava ter essa oportunidade de fazer a expressão oralmente. Então, eu nem me preocupo se é dislexia ou não. Não se saiu bem, eu dou oportunidade, e aí eu percebo. E aqueles que não estudaram, nunca mais me pedem. E aí eu também já me livro do aluno preguiçoso. Então, ele nem conhecia, ele nem conhecia a dislexia e já tinha uma estratégia para lidar com essas dificuldades. Acabou? Não. Estava demorando eu não falar, não é? Mas, assim, durante o intervalo, várias pessoas me procuraram, e a gente, Né Lucimara, durante a organização do seminário, eu já trabalhei na Assembleia durante anos, dez anos, junto à pessoa com deficiência, e estive junto quando o deputado Gelson Merizio, que tem um filho de dislexo, implantou essa lei que a Lucimara acompanhou, e, desde então, não se falou mais em dislexia aqui dentro da Assembleia, e nem nos eventos de formação da Escola do Legislativo. É o primeiro evento que a gente está tendo e está debatendo essa temática que é tão importante. E eu queria aproveitar que estão aqui dois representantes, um da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde, porque essa temática não é educação especial, e sim temática da educação e da Secretaria da Saúde, que tem que trabalhar lado a lado para colocar, tirar isso do papel e fazer, lançar uma proposta, dar uma tarefa, com a ajuda de todos os colegas aqui, se vocês concordarem, de vocês tirarem isso do papel e tornar realidade, e trazerem para Santa Catarina esse debate, essa formação, e darem mais atenção para os alunos de dislexo e com dificuldade de aprendizagem. Então, para vocês levarem para os superiores, a gente vai fazer uma votação. Quem concorda que eles regulamentem a lei seria uma portaria, uma diretriz dentro da Secretaria da Educação a nível do Estado. Quem concorda, levanta a mão aqui. da Educação e da Saúde. Concordado? Sim. Está jóia? Tarefa para eles. Concordado, professora? Tarefa dada, tarefa cumprida. Tarefa dada, tá, gente? Que lindo. Vamos lá. Vou passar para eles aqui. Fabiola, pode contar um pouquinho. Eu não sei se a Fabiola quer contar um pouquinho. Levanta, Fabiola. Vamos lá, bem-vindo. Pode nos representar. Gente, é o momento de a gente trazer esses debates. Vamos lá, Fabiola. Seja bem-vinda. Vamos lá. Boa tarde a todas e a todas. Sou Fabiola, professora alfabetizadora da Rede Estadual de Ensino. Hoje estou na Secretaria de Estado da Educação, na coordenação dos anos iniciais. E fico muito feliz porque a gente já adiantou a tarefa, tá? Para te avisar. Nós fizemos uma primeira reunião, então, com a Secretaria de Estado da Saúde, justamente para poder implementar, porque, desde 2009, nós temos a lei, mas, até então, ela não foi implementada. Está aqui a professora Lucimara, que foi minha professora, na pós em Psicopedagogia Clínica Institucional. Então, a dislexia, assim como qualquer outra dificuldade de aprendizagem, é muito cara para nós. Nós lidamos com os estudantes da Rede Estadual de Ensino. Nós sabemos aqui, nós devemos ter professoras aqui da Rede Estadual que sabem, que sentem na pele o que é ter esses estudantes que a gente tenta, de todas as maneiras, alfabetizar e tudo mais, e, quando a gente faz o encaminhamento, a gente se depara com a situação lá da saúde, que não tem equipe, que não tem para atender essas nossas crianças. Então, essa parceria, ela é fundamental. Mas, aí, eu preciso dizer para vocês algo que eu estava falando para a minha colega ali. Não depende também só de nós. Nós precisamos das pessoas que estão aqui nessa casa, os deputados que nós elegemos, para poder fazer acontecer, e que são eles, são essas instâncias que têm que fazer acontecer. Nós estamos fazendo o encaminhamento, nós estamos fazendo as reuniões, nós estamos fazendo e prevendo tudo o que é possível no nosso passo. Mas a gente precisa também muito desse apoio daqui, desta casa. Obrigada. Bom, se for em relação ao apoio do Parlamento, hoje de manhã o deputado Camilo colocou que a CCJ, os deputados, a deputada Luciane, que é da Comissão da Educação, estão apoiando a causa. Então, vocês terão apoio e estamos juntos nessa briga. Combinado? Então, quando possível, principalmente quando tem a dislexia e o TDAH, como comorbidade, se puder, em salas separadas, que tem muitas escolas que misturam, muitos. Então, aí também ele fala, ai, tia, eu fui lá, ele falava, ele não falava. Então, também prejudicava. E as pessoas com dislexias têm muitas dificuldades. Sim, eles têm muitas dificuldades. A gente falou muito de dificuldades. Então, vamos falar um pouquinho das habilidades. Não são só dificuldades, eles têm habilidades também. E a gente pode usar essas habilidades para reduzir as dificuldades. Então, a gente tem que conhecer as habilidades deles. Eles têm uma boa compreensão e percepção visual, que eu já falei que eles processam visualmente muito melhor. Então, se a gente puder trazer informação visual para eles, ok. Eles têm uma boa argumentação oral. Então, por isso, a gente pede mais também provas orais, para que eles consigam expressar aquilo que eles conhecem e aprenderam. Eles são bastante observadores, percebem detalhes com facilidade. Então, muitas vezes, eles vão para profissões que pedem essa habilidade. Eles são bons para controle de qualidade, até por serem bastante observadores. Então, eles percebem muito o erro do outro, principalmente na atividade prática. Na leitura escrita, não tão bem. Mas, em uma atividade prática, eles percebem e apontam com bastante frequência o erro alheio. E vocês percebam que eu estou colocando junto com a habilidade uma pessoa que teve ou teve dislexia, se é morto. Eles são bons com tecnologia. Então, você dá um computador, como eu disse para vocês, o meu marido tem dislexia. E ele resolveu ser técnico de informática. Ele não foi buscar uma escola. Ele comprou um computador desmontado, se trancou no quarto e disse, eu só saio daqui quando eu montar esse computador. No dia seguinte, ele estava com o computador montado e funcionando. E passou a prestar serviço de assistência técnica nessa área. Então, nós temos que, de repente, abrir o nosso leque de opção e de observação e deixá-los um pouco mais à vontade para encaminharem para aquilo que eles têm maior interesse. Eles são empenhados e dedicados. Eles valorizam a oportunidade. Então, o meu filho, que tem dislexia, então, pede para fazer hora extra, ele faz. Pede para fazer uma tarefa que não tem nada a ver com o trabalho dele. Ah, me ajuda a carregar o material que chegou, ele vai. Porque eles valorizam quando alguém dá uma oportunidade. Na escola, ele é fortinho, puxou a mãe. E pediam para carregar armário, ele ia. Pedia para ajudar a coisa. Na sala dos professores, ele ia. Porque na escola, na última que ele esteve, ele foi acolhido, ele foi compreendido. Então, eles querem mostrar, eles querem devolver essa atenção que eles recebem. Eles são criativos. Esse rapaz aí é o Marangoni. Ele abandonou a escola na sexta série. Você quer falar dele? E ele diz que a escola abandonou ele. Não foi ele que abandonou a escola. E hoje, ele expõe trabalhos nas galerias mais importantes do mundo. Esse é um dos trabalhos dele. Ele é excepcional. Procurem no Google as obras dele. Hoje, ele está morando em Portugal. E ele foi fazer o diagnóstico com a gente. Ele tinha cinquenta e poucos anos. A Ângela vai falar um pouquinho mais. Ele fez um vernissagem de um livro com todas as obras dele. Escreveu a história dele da dislexia. Aí, ele me deu o livro. Eu falei, põe uma dedicatória. Então, ele escreveu. Aí, ficou arrepiado. Obrigada, Ângela, pela cura. Falei, mas eu não fiz nada. Eu não te ajudei. Ele falou, mas só de se falar o que eu tenho, eu já estou curado. Porque ele sofreu muito. Mas, por outro lado, ele teve uns pais maravilhosos, que ajudaram muito. Perceberam desde cedo essa capacidade que ele tinha. Vocês procurem para vocês verem. E no YouTube também, no YouTube da BD, tem uma entrevista com ele, Marangoni. E Marangoni com M, não é com N. Marangoni, que ele assinou assim. Ele fez uma alteração do nome dele. Então, o que eu achei interessante em toda essa história dele, é que ele disse assim, a escola me abandonou. Não fui eu que abandonei a escola. A escola não me entendia. Então, ele tinha repetido muitas vezes a mesma série. E ele falou, não quero mais. E aí ele foi fazer o que ele gostava, o que ele sabia fazer, de fato. E hoje ele é um artista reconhecido internacionalmente. Eu fui olhar o currículo dele, ele já expôs nas galerias mais importantes do mundo, inclusive em Nova York. É assim, a questão da luz. Como é que ele coloca a luz nas obras dele? Procurem lá, vale a pena. É um passeio você ver as obras dele. E ele pinta muito de memória também, que eu acho muito interessante. E ele tem um pitoquinho, um filho que, na época que ele mudou, ele tinha uns dois, três aninhos, que diz que já pega os pincéis. Eu falei, pelo amor de Deus, manda para mim as obras que o pequenininho está fazendo, que eu já fiquei superinteressada. Então, eles realmente podem, essas pessoas com dislexia, eles podem estudar em qualquer escola, em qualquer faculdade, eles podem ter qualquer tipo de atividade profissional, eles podem constituir família, eles podem auxiliar a sociedade, eles podem exercer a sua cidadania. Eles são cidadãos, como nós somos. Então, nós temos que dar esse espaço a eles. Então, nós contamos com vocês, para que isso se realize, como já foi aqui também anunciado, que a casa vai dar continuidade nos trabalhos para ajudar vocês também a trabalharem nesta direção. E nós recomendamos, alguma coisa vai ser repetida aqui em relação à minha aula anterior. Esse filme, assistam. É um exemplo de um professor dedicado a um aluno com dificuldade. É maravilhoso. Esse aqui, como eu falei, para crianças que são, para adolescentes que se identificam mais com a questão da aventura e tudo mais, é bastante interessante. E tem livro também, não é só o filme, tem livro também. Esse aqui é aquela história que eu falei de manhã, a destemida, que é uma menina que tem dislexia e que conseguiu fazer a travessia do oceano num barquinho à vela, eu não sei o nome, não é motor, e ela tinha uma dificuldade com o cálculo, mas o treinador confiou nela, a família confiou nela, e ela conseguiu. E é uma história real, não é ficção. Esse livro fala da vida de uma adulta, de uma moça, e ela foi fazer um teste na MTV, e passava o teleprompter para ela ler. E era linda, olha quem fez o papel, a Cameron Dias, e ela não conseguia ler, e ela dizia que tinha ficado distraída, pedia para passar de novo, até que ela vai para casa, não consegue o emprego, porque ela não conseguia ler o teleprompter. E aí vai contando a aventura dela, até que ela encontra uma coisa que realmente ela dê conta de fazer, que é bastante diferente de tudo. Esse é uma... Opa, voltando. Logo isso aqui, eu vou pular, não pode. De novo, destacando o material da BD, o livro escrito pela Ângela e pela Áurea, que tem uma linguagem simples, as réguas, a cartilha, que ajuda a qualquer pessoa com dificuldade de aprendizagem a ser alfabetizada, e até aquelas que não têm dificuldade. E nós fomos, a Ângela estava me lembrando aqui, no domingo assisti uma peça que chama Sonhos de uma Noite Sem Palavras, no Shopping Morumbi, e é sobre uma criança com dislexia. É uma peça cantada, bastante interessante, apresenta bem a questão da dificuldade de aprendizagem, da dislexia. E, de repente, vocês podem também trazer para cá, para o município de Florianópolis, para vocês assistirem também, levarem pais, sensibilizar pais e professores, e eles fazem desconto para grupo. Tem toda uma trajetória. Esse é o caminho para vocês chegarem nos nossos arquivos, que vocês vão encontrar lá o Compendium de Leis, que foi aquele comecinho da palestra. Vão encontrar lá também estratégias para alunos com dislexia, TDAH, dificuldades de aprendizagem, que vocês podem imprimir, apresentar para os pais, apresentar para as escolas, apresentar para estudos futuros de vocês. E uma frase para nós termos, que diz assim, a diversidade e a inclusão significam dividir, compartilhar e vivenciar ao mundo ao lado de todos, sem diferenciar ou mesmo classificar como diferentes ou iguais. É fazer, de fato, a inclusão. Obrigada. Muito obrigado. Convidamos para o próximo painel, a fim de debater acerca da aprendizagem, caminhos e possibilidades, os painelistas Eliane Costa Kretzer, João Carlos Chicota e Luciane Andrade, do Nascimento. Eliane é graduada em pedagogia pela Universidade Regional de Blumenau, especialista em psicopedagogia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, em tecnologias EAD pelo Instituto Federal Catarinense e mestre em educação, também pelo IFC. Atuou como coordenadora pedagógica escolar na Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação de Gaspar e foi diretora escolar. Foi conselheira tutelar de Gaspar e pedagoga da Casa de Acolhimento Institucional Abrigo Feminino. Desde 2016, atuou como psicopedagoga clínica no serviço de fonodiologia, psicopedagogia e psicologia escolar na cidade de Gaspar. Atualmente, atua na área de educação, com ênfase na psicopedagogia e na educação inclusiva, por meio do atendimento clínico, orientação, assessoria, consultoria e palestras para escolas, redes de ensino de diversos municípios catarinenses. Em 2009, tornou-se psicopedagoga associada, efetiva da Associação Brasileira de Psicopedagogia e, atualmente, é presidente estadual da associação. João Carlos é graduado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em pediatria pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão, mestre em neurociências e comportamento no Centro de Ciências Biológicas da UFSC, didática e pedagogia do ensino superior pela Associação Catarinense de Medicina da UFSC e doutor em neurociências e ciências do comportamento pelo Departamento de Neurologia, neurociências e comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo. Atua como médico no serviço de pediatria do Hospital Universitário da UFSC e professora de junto do Departamento de Pediatria do Centro de Ciências da Saúde. Luciane é pedagoga e especialista em psicopedagogia. Atuou como professora de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos e vice-diretora de escola de ensino fundamental. É ex-secretária municipal de Educação e Cultura de Boçoroca, no Rio Grande do Sul, e atua há quatro anos no núcleo Desenvolver. Boa tarde. Bem, eu vim hoje aqui representando a ABBP Santa Catarina. Quero agradecer a Lucimara, a Janice, que estão por esse evento maravilhoso. Prazer de ter a ABBP hoje aqui. É muito grande. Nós estamos, Santa Catarina está de parabéns desse evento, de ter esse auditório lindo, cheio aqui, hoje à tarde, com esse grupo de professores, educadores, preocupados com os nossos estudantes, com dislexia e com dificuldade de aprendizagem. Bem, eu venho lá da cidade de Gaspar, além de presidente estadual da ABBP Santa Catarina, é a Associação Brasileira de Psicopedagogia. E nós temos uma sessão Santa Catarina, onde nós temos psicopedagogos em toda Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, nós temos vários psicopedagogos atuantes, inclusive nós temos psicopedagogos atuantes em vários núcleos aqui, na Grande Florianópolis, em São José, Biguaçu, Palhoça, em toda essa grande região aqui de Florianópolis, e, inclusive, no extremo oeste catarinense. A Associação Brasileira faz atendimento psicopedagógico em toda Santa Catarina e no Brasil nós temos. E também vim mostrar um pouquinho para vocês o que é o trabalho psicopedagógico nessa área da dislexia. Em primeiro lugar, a Ângela e a Inês estão trazendo esse trabalho com o disléxico. E nós falamos da regulamentação das leis para o disléxico. Eu trabalho também na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Gaspar. E lá nós temos um serviço, que é o serviço de foneodiologia, psicopedagogia e psicologia escolar. Esse serviço é um serviço totalmente gratuito. É um serviço que atende, cria estudantes da rede pública municipal, estadual e, inclusive, federal. Até o ensino médio, nós fazemos diagnóstico e intervenção desses estudantes com dificuldades de aprendizagem. Principalmente dificuldades de aprendizagem. Nós fazemos intervenção e diagnóstico de crianças com dislexia, com TDAH, com deficiência intelectual, faz todo o diagnóstico multidisciplinar das crianças com autismo também, numa parceria também com o sistema que nós temos, com a APAI, mas, principalmente, com as crianças, os estudantes que estão lá na sala de aula, lá na sala de aula de vocês, professores, que, às vezes, a gente não sabe, trabalha, trabalha, ensina, cria método, faz de tudo, e ele não vai, não está dando conta, não se alfabetiza. E sabe quem encaminha para esse serviço? Diretamente. A gente não é o médico, é a escola. A entrada direta desse serviço é a escola. É um serviço pioneiro, que já vem desde 1993, 1994, lá na minha cidade, e que atende gratuitamente. Nós fazemos, desde o processo de diagnóstico, a intervenção. E, principalmente, como eu disse para vocês, as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Essas crianças, que daí a gente vai diagnosticando, chega lá, é uma criança com dislexia. É uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, porque tem déficit atencional. É uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, porque não tem... A gente sabe que nós temos déficits culturais e socioeconômicos. E esse serviço, o Cefop, faz todo esse trabalho de intervenção. Psicológico, fonodiológico e psicopedagógico. Gratuito para as três redes que a gente tem no nosso município. E o Custê e os profissionais são todos pagos, não são pela saúde, são pela Secretaria de Educação. E hoje, esse movimento que a Janice fez aqui, está de parabéns, porque o Estado, a rede estadual, aqui eu percebo que a maioria é da rede estadual que a gente tem aqui profissionais. A rede estadual está precisando, realmente, desse movimento para as nossas crianças e adolescentes, que eu tenho lá no meu grupo de pacientes, crianças e adolescentes da rede estadual. E as professoras dizem, Eliane, por favor, arruma um jeitinho na tua agenda para atender o meu aluno, o meu estudante. Mas, às vezes, a agenda está cheia, tem fila de espera? Tem. Como em qualquer serviço público que a gente tem. Fila de espera. Então, a gente está precisando de mais e mais movimentos. E a gente tem que começar hoje aqui a fazer um movimento de todo mundo começar a mandar e-mail para os nossos deputados, para eles começarem a movimentar e regulamentar mesmo essas leis que a gente já tem no Estado de Santa Catarina. Como bem disse a Inês, leis nós temos bastante no Brasil. Basta agora a gente colocar em prática. E a psicopedagogia na dislexia. Há psicopedagogia nesse trabalho com esses estudantes que vêm. Eu vou trazer primeiro uma primeira citação da nossa Alícia Fernandes. Alícia Fernandes, numa entrevista que ela deu, ela colocou uma fala muito importante que eu acho que eu, primeiramente, enquanto professora, eu passei por todas as etapas, eu acho que como a professora passa. professora, coordenadora, diretora, todas as etapas que tem na escola, eu passei nos meus 23 anos, que eu fiquei só dentro da escola. Antes de falarmos de dificuldades ou problemas, devemos falar de capacidades e possibilidades. Somente assim poderemos realizar essas duas tarefas tão importantes que nós temos. Primeiro, de tratar os problemas. A gente tem que tratar os problemas. Segundo, e o que é mais importante, evitar que, às vezes, eles apareçam. A aprendizagem não é um meio para se obter outra coisa. Não. É um fim em si mesmo. Nós, humanos, vamos pensar um pouquinho aquilo, trazendo um pouquinho aquilo que a Inês trouxe hoje de manhã. Eu achei lindo, maravilhoso. Nós, humanos, nascemos carentes. Somos os mais indefesos da espécie animal. O filhote humano se faz humano graças à aprendizagem. É ou não é? Nós aprendemos na imitação a andar. Não aprendemos? Vamos engatinhando, porque nós temos que aprender, nós estamos ensinados o tempo todo, não somos? Então, as nossas crianças têm potencialidades e têm capacidades. Uma das primeiras coisas que a psicopedagogia traz para a gente enquanto atuação na nossa área. Potencialidade e capacidade. a cada criança, a cada adolescente, a cada pessoa que entra na nossa vida, que entra para uma intervenção, para uma avaliação, a gente já vai olhar não o seu problema ou a sua dificuldade, e sim a sua capacidade. A aprendizagem é um processo complexo e ela exige do aprendente a percepções do que se aprende e para que se aprende. A aprendizagem precisa ser significativa, ou seja, que tenha um sentido, uma motivação para aprender. Nenhuma criança na sala de aula, nenhum estudante, se ele não souber para que ele vai aprender, se ele não tiver motivação, ele não vai. Como é que a gente, o bebê, o bebê, quando a gente bota, ele quer que ele engatine e que ele saia do lugar para gatinhar, o que a gente faz? Coloca o brinquedinho, o que que lá? Um pouquinho mais lá na frente, para ele sair do lugar, uma motivação. E a aprendizagem lá na sala de aula acontece da mesma forma. Nós temos que motivar. E as nossas crianças disléxicas são as que mais precisam de motivação. E eu acho que, com o conhecimento que nós tivemos hoje, durante a manhã e nosso início da tarde, nós podemos entender um pouquinho que motivação e quanta motivação a mais uma pessoa com dislexia precisa. A ação psicopedagógica. Pode passar. Ela vai enfocar e evidenciar sempre as potencialidades e não enfatizarem aquilo que não se consegue. ela trabalha a psicopedagogia em dar possibilidade de transformar aquilo que falta em outras habilidades. É aquilo que está faltando no hemisfério esquerdo, lá do disléxico. A gente vai focar para transformar lá do hemisfério direito mais e mais para que ou para que o hemisfério esquerdo consiga formar mais conexões e mais conexões neurais possam ser formadas para que esse estudante possa se mostrar e se desenvolver. Sabe o que acontece muitas vezes no chão da nossa sala de aula? Eu estou falando do chão da sala de aula porque eu em primeiro lugar eu sou pedagoga sou professora. Uma psicopedagoga sempre eu coloco isso nas minhas falas ela tem que passar pela sala de aula. Ela tem que entender o processo de ensino e de aprendizagem. A psicopedagogia trabalha com aprendizagem mas o processo de ensino é preciso entender como acontece a escola. A escola é uma coisa estática? Não. A escola é um organismo vivo nunca se sabe o que vai acontecer lá. Tudo a gente planeja 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 mas quando a gente está lá dentro na sala de aula tudo pode acontecer. então quando a gente está lá às vezes a gente está olhando focando só numa coisa e muitas vezes esquecemos de olhar para o horizonte de possibilidades que tem. Muitas vezes a gente precisa fechar um pouquinho os olhos e abrir de novo para conseguir enxergar os horizontes. Muitas vezes aquele aluno a gente às vezes tem que deixar ele um pouquinho de lado dar aquele respiro até mesmo para ele para depois a gente pegar e focar nele de novo porque a gente vai encontrar um horizonte. E professores? Professores vocês são nós professores eu vou dizer nós professores são muito criativos e são os mestres em ensinar. Se nós psicopedagogos somos especialistas na aprendizagem no processo de aprendizagem os professores são no ensinar nos caminhos do ensinar e vão também saber do ensinar. Então é isso que a psicopedagogia faz no momento que está lá com aquele paciente naquele momento de trabalho de intervenção dar acesso à leitura e à escrita. Quando a gente dá o acesso à leitura e à escrita a gente teve tanta informação tanto conhecimento hoje sobre como os processos acontecem como a dislexia como é o cérebro do dislexo gente como é importante os nossos estudantes saberem ler ler não apenas decodificar ou não apenas juntar o B com o A mas ler no sentido de compreender e dar significado àquela palavra que ele decodificou não apenas ficar naquela fase logográfica que ele já descobriu que para ele pegar o ônibus para ir para São José ele já gravou a escrita de São José o início da palavra São José e o final de São José ele já gravou não é esse ler que a gente quer a gente quer um ler de dar acesso à leitura e à escrita um ler que promova a autonomia a autonomia para compreender aquilo que se está lendo para fazer sentido para aquilo quando a gente trabalha na intervenção psicopedagógica na ação psicopedagógica não se trabalha só apenas com técnicas mas sim para compreender esse sujeito e desenvolver competências para a vida dele para auxiliar na trajetória acadêmica sim porque muitas vezes eles vêm assim Eliane hoje tu não me ajuda porque eu vou ter uma prova tu não me ajuda hoje para estudar para essa prova ajudo trouxe esse material vamos lá auxilia na trajetória acadêmica sim não só trabalha com as coisas da vida então a gente fomenta uma aprendizagem significativa na qual se leva em consideração essa história da pessoa que aprende desse sujeito que está ali com a gente se ele é se ele tem dislexia quando ele está na nossa na nossa sala da psicopedagoga do psicopedagogo ele é uma pessoa ele é a pessoa mais importante que está naquele momento vocês já pensaram ele não é com dislexia e ele não é sem dislexia ele é a pessoa com a habilidade e com a potencialidade que ele tem ele tem uma família ele tem uma história e ele tem uma aprendizagem para ser colocada no caminho porque ele tem um caminho dessa aprendizagem por isso que o trabalho psicopedagógico gente ele perpassa não apenas um trabalho de desenvolvimento de reeducação de habilidades dos estudantes com dislexia eu vou trazer para vocês o trabalho psicopedagógico ele traz como o Bartolomeu Campos de Queiroz trouxe nesse livro para criar passarinho Bartolomeu Campos de Queiroz eu acho que ele colocou muito felizmente nesse livro como que o trabalho psicopedagógico pode ser eu gostaria assim que hoje eu acho que vou trazer só uma reflexão de tudo que de conhecimento e informação que a gente teve hoje para vocês verem quão é importante vocês terem um contato com esse profissional às vezes que trabalha com o aluno de vocês com o psicopedagogo com o fonodiólogo certo? com o psicólogo com o terapeuta ocupacional que às vezes trabalha com o estudante de vocês tenham um contato com eles conversem troquem dialoguem compartilhem para bem criar passarinho é bom ter asas na alma imensa inveja dos voos e viver leve com as penas isso se consegue descobrindo a alegria de possuir um céu aberto como casa e ter como caminho a distância do nascente ao crepúsculo sempre gente uma pessoa com ou sem dilequicia todas as pessoas podem viver leve com as penas que tem todos nós temos penas e temos pedras também mas todos nós temos um céu aberto como casa todos nós temos capacidade de aprendizagem todas as pessoas têm capacidade de aprendizagem é isso que se pensa a distância do nascente ao crepúsculo sempre só paramos de aprender quando quando o crepúsculo chega para bem criar passarinho é necessário ter o corpo capaz de escutar o silêncio das pedras o som do vento nas folhas o ruído de soluços na garganta isso só se alcança afinando bem os sentidos para perceber sopros de flauta cordas de harpa e murmúrios das perguntas e lembranças o trabalho psicopedagógico o trabalho do terapeuta esse trabalho que a ABD faz esse trabalho que a Lucimara trouxe hoje de manhã é escutar o silêncio das pedras esse trabalho que a gente faz é escutar mães pais é escutar crianças adolescentes jovens adultos muitas vezes com a gente só percebe um ruído na garganta deles que de repente a gente consegue ver em soluço que depois de um tempo esse soluço solta porque depois de muito tempo sofrendo sofrendo por não ser compreendido ou uma família que busca busca está buscando tanto tempo mas não é compreendido pela escola a gente tem que ser realista a gente a escola é um organismo vivo é é muita coisa é é muitos alunos em sala é muitos estudantes em sala a gente professor tem uma carga muito pesada tem também porque o professor também tem muito muito soluço na garganta preso mas os nossos estudantes também tem o nosso papai e a nossa mamãe que mandam aquelas crianças para a escola também tem soluço na garganta e muitas crianças dessas também tem né e esses sentidos tem que ser bem afinados para esse pedagogo porque a gente tem que perceber sopros de flauta e cordas de harpa e quando a gente trabalha com consciência fonológica consciência fonêmica a gente tem que diferenciar né muito bem o sopro da flauta com a corda da harpa para trabalhar e que o disléxico para ele isso é um horror para diferenciar isso e a gente tem que trazer multimeios multimeios para a nossa ação psicopedagógica então ela implica em dar muitos saltos em perceber esse potencial e cada vitória quando um disléxico faz a junção que às vezes lá nos primeiros anos na alfabetização parece que flui tão levemente para alguns e às vezes vai fluir para o disléxico sabe quando lá no quinto ano sexto ano com doze anos vai fluir para formar uma sílaba e para silabar para formar uma palavra essa vitória a gente grita a gente bate palma a gente faz escândalo e daí o colega o colega terapeuta do lado diz assim o que aconteceu na tua sala Eliane aconteceu tanta coisa vocês nem sabem a mãe lá fora diz Eliane aconteceu alguma coisa aconteceu muita coisa na minha sala tivemos muitas vitórias o que foi ele já aprendeu a ler ele aprendeu muita coisa ele leu ba ele leu dá ele leu bola que fantástico e muita gente não entende mas cada vitória tem que ser vista como uma vitória e é ali que a gente consegue o desejo de aprender ali a gente cria espaço para a imaginação e para a criatividade e isso que vai permitir ele pensar sobre si e se conhecer é se conhecendo é conhecendo os seus há também as suas limitações que é muito importante porque tem limitações? tem nós vimos que tem e é muito importante também se conhecer e a perspectiva que ele tem do que ele lê gente isso aqui é muito importante quando ele leu bola quando ele conseguiu ler eu estou trazendo a perspectiva da leitura porque toda a minha pesquisa mais é em cima da leitura por que que eu por que que eu trago sempre mais em cima da leitura? uma das coisas que mais se trabalha na escola é a escrita a gente na escola a gente usa muito mais a escrita do que a leitura é ou não é? a gente a gente copia do quadro a gente copia tarefa a gente escreve frases a gente agora ler a gente lê só em alguns momentos bem pontuais não é? bem pontuais o nosso planejamento a leitura não está? então o meu trabalho psicopedagógico foca sempre mais no desenvolvimento da leitura para ele dar base lá para a escrita para dar base para a escrita porque ambas não são concorrentes não é? então a leitura quando ela se amplia porque cada um lê conforme a sua posição a sua perspectiva então quando eu digo que é uma vitória conseguir ler uma sílaba é uma vitória para aquela criança e assim vai colocando em cada pequena coisa que ele vai conseguindo ler decodificando e vai decodificando cada vez mais aqui tem uma frase do Einstein que eu gosto muito e eu falo para as crianças quando a Inês traz os outros pessoas famosas que tem e eu também mostro para as crianças outras pessoas famosas que são disléxicas ou até como a gente trabalha bastante com TDAH eu mostro para eles que tem TDAH aí eu digo para eles ele diz assim é não é só eu não é uma coisa tão ruim alguns dizem assim não é uma coisa ruim não não é uma coisa ruim olha aquilo de se perceber no lugar que eu estou da onde eu estou quando eu leio somente escuto o que estou lendo e sou incapaz de lembrar da imagem visual da palavra escrita aí e o que o psicopedagogo trabalha o que que nós trabalhamos lá na nossa intervenção reeducação dos déficits sensoriais que eles têm percepção dos sons da fala a percepção visual da palavra que a Ângela que a Ângela colocou que a gente precisa trabalhar bastante né visual a percepção da ordem temporal da relação dos sons da fala com a relação do grafema no nosso planejamento enquanto professor quantas vezes a gente coloca cantigas de roda lá quantas vezes a gente coloca parlendas quantas vezes a gente coloca na hora da brincadeira quebra-cabeça como é que eu posso trabalhar com o disléxico como é que eu posso trabalhar como é que eu posso auxiliar na sala de aula o disléxico como é que eu posso trabalhar quantas vezes eu trabalho com pequenas aliterações pequenos poemas que tudo começa com a mesma letra ou pequenas rimas orais que tudo começa que tudo termina com o mesmo som eu só tenho cinco minutos a Lucimara disse pode consciência fonêmica rimas aliterações que eu acabei de falar segmentação transposição e por que precisamos trabalhar essas habilidades porque o sistema visual porque quando a gente processa a leitura a gente desmembra o sistema visual desmembra e reconstitui tudo de novo para dar a cadeia de letras para reconhecer uma cadeia de letras e progressivamente ele vai extraindo o conteúdo dos grafemas das sílabas prefixos sufixos e depois muito depois é que a gente vai trabalhar o nosso cérebro vai trabalhar os sistemas de tratamento da informação pode passar e as etapas da leitura que já também já foi colocado um pouquinho a pictórica a logográfica que é aquela que a gente aprende que a criança já aprende a identificar a Coca-Cola do McDonald's depois a fonológica decodificar que quando a gente fala B com A da Bá a criança lê Bá ela não está lendo ela está só decodificando a leitura é uma etapa muito à frente e a ortográfica que já tem uma automatização que é um reconhecimento rápido da palavra esse trabalho é feito também no trabalho com os disléxicos é um trabalho psicopedagógico que é muito feito com disléxico não é apenas ler eficientemente é preciso compreender isso eu sempre coloco para as minhas crianças não adianta a gente aprender a ler mas sem a gente compreender o significado dessa palavra então cada palavrinha nova tem um sentido para eles de vida como eu falei para vocês o estudante de disléxico é o que mais precisa de motivação porque na sua caminhada e na sua trajetória é uma trajetória que vem com muitas histórias de fracasso eu coloco isso porque é o que eu escuto das crianças que eu atendo são muitas histórias de pais mães e crianças que vem desacreditados das suas potencialidades e o primeiro trabalho é fazer com que eles entendam que eles não são culpados e eu trago da Ren que é um neurocientista quando ele diz que toda essa citação dele ele diz que a leitura já é uma combinação difícil gente é uma combinação difícil para o ser humano não era para para o nosso cérebro primata de anos de aprendizagem escolar que reciclam nossos neurônios em virtude de um novo uso basta que alguns grãos de areia deslizem dessa mecânica neural que está aqui e esse frágil processo de reciclagem já difícil para todas as crianças o processo de leitura e escrita é difícil para todas as crianças em fase de alfabetização professores lembrem-se disso lembrem-se disso pode se tornar fonte de um enorme sofrimento para alguns esses alguns são as crianças disléxicas isso pode ser um sofrimento muito grande lembrem-se disso quando vocês estão vendo uma criança lá que está passando por um sofrimento grande para se alfabetizar e como nós fizemos a diferença atitude positiva incentivando essa criança sentindo a nossa presença ela percebendo que ela pode tentar a gente que a gente está ali ela vai tentar ela vai conseguir mesmo sendo difícil ela vai tentar a imagem que a Angela trouxe pegando na mão da criança peguem na mão dos seus estudantes dos seus alunos e alunas é preciso sim é preciso sim nós enquanto professores profissionais da educação sabermos que as nossas crianças têm dificuldades e que é para isso que a gente está ali por isso que nós somos profissionais do ensino eles não as crianças não adivinham tudo e aqui é a transcrição de um depoimento do meu paciente de um estudo de caso de uma pesquisa que eu fiz e eu levei essa pesquisa para vários lugares e que essa pesquisa depois deu uma origem ao meu mestrado por isso que eu disse para vocês que eu fui afínco na leitura num trabalho de leitura de estudo da leitura porque que a leitura era tão difícil um paciente que chegou para mim com 12 anos nem se labava nem se labava por quê? porque para 7 8 anos ele ganhou um laudo de disléxico e sabe onde é que ele ficou? no fundo da sala aí ele é disléxico ele vai passar não ele não precisa a prova dele é assim ele não precisa fazer a prova e isso ele ficou escutando escutando e quando ele chegou para mim ele tinha 12 anos ele só disse assim para mim ruído na garganta soluço na garganta quando eu escutei aquele soluço ele só disse assim eu quero ler eu só quero ler porque copiar ele copiava tinha letra menino letra lindíssima excelente para desenho exímio desenhista mas ele só copiava porque ele ficou lá no fundo da sala ele tinha laudo de disléxico e ele disse no final do trabalho de intervenção ele disse para mim assim eu disse o que você diz para mim agora que eu já estou te dando tchau eu disse para ele eu vou te dar uma alta eu vou te dar tchau o que você diz para mim ele disse Eliane hoje eu sei o que está escrito no quadro mas está bom você sabe o que está escrito no quadro não mas você não entendesse eu sei o que a professora escreveu sem que ninguém precise ler para mim mas eu entendo o que ela escreveu lembram que eu falei leitura com significado o lugar que eu estou a história que eu estou o psicopedagogo na sua ação psicopedagógica ele olha o sujeito que aprende e não só a sua aprendizagem mas quem ele é não a dificuldade mas a sua potencialidade parabéns criar passarinho eu não podia deixar de falar há de que sonhar borboleta anjo ou estrela cadente é importante ter imensa intimidade com o nada admirar o vazio e um especial encantamento pelo azul que existe muito depois das nuvens infinito adentro cada estudante assim como as aves são diferentes em seus voos e assim como as aves todos todos os estudantes são iguais no direito de voar gratidão parabéns ok depois a gente abre para perguntas tá doutor chicota e luciane do núcleo desenvolver com vocês a palavra não é não é país mas então não como não Ah, será que eu consigo abrir uma outra apresentação? Não, é que eu atualizei e não salvou ali. Tenta abrir de novo o mesmo link que eu mandei. Não tem? Agora já vai. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que a gente vai fazer uma apresentação, então, em dueto, ou a apresentação foi feita a quatro mãos. A gente vai pedir desculpa, porque a gente não conseguiu atualizar os slides. Mas fica aqui um agradecimento pessoal à questão da comissão organizadora, principalmente em nome da Lucimar, que fez todo o esforço possível para que o Núcleo de Desenvolver estivesse presente. E, de certa maneira, a gente não vai falar somente da dislexia. A gente vai falar características também gerais sobre as dificuldades e os transtornos da aprendizagem e trazer bastante um pouquinho do que a equipe multidisciplinar do Núcleo de Desenvolver apresenta e atende as crianças ali no Hospital Universitário, que é um hospital conveniado ao SUS. Todas as crianças são atendidas de maneira gratuita e que também a gente tem hoje em dia gestão em relação à IBC. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Luciane, sou pedagoga do Núcleo de Desenvolver. E, como a colega acabou de dizer, professora. Professora que sofreu muito tempo sem saber como ajudar aquela criança. Me sentindo sozinha lá, desamparada diante de uma criança que tinha dificuldade. E eu, na minha boa vontade, na minha intenção, na minha paixão como profissional, não tinha condições de ir além das minhas capacidades. Eu me sentia com a minha boa vontade, com a minha paixão, mas eu precisava de algo mais. Eu precisava de que alguém me ajudasse a saber o que aquela criança tinha. E daí, eu, em 2019, fui abençoada e entrei no Núcleo de Desenvolver. Desde já, a gente coloca o seguinte, que a nossa intenção no Núcleo não é laudar. Certo? Não é laudar. Nós queremos, sim, apresentar um trabalho, um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica para essas crianças que faça a diferença na vida delas, que norteie a prática do professor. Então, iniciando, a gente já declara que não existe conflito de interesses. Nós não recebemos, nós não temos, nós recebemos o nosso salário, não temos nenhum tipo de bolsa, de financiamento. Todo o trabalho que nós desenvolvemos no Núcleo de Desenvolver é um trabalho financiado único e exclusivamente pelo SUS. Toda criança que chega lá é atendida gratuitamente. Vocês agora vão acompanhar todo o processo. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar que temos a Tânia, que está aqui. Por favor, a colega, levante para o pessoal conhecer, nossa colega Tânia, fonoaudióloga, pessoal, voluntária. Aposentou-se e está lá fazendo um trabalho voluntário junto conosco. A Sofia, que é a nossa outra fono. Eu, Lucianinha. A Edna, que também está lá, outra voluntária. Por favor, para o pessoal conhecê-las. A doutora Cláudia, nossa pediatra. Então, já quero manifestar aqui que quando a doutora Cláudia, que é a Lucimara, fez o primeiro contato, a doutora Cláudia, ela está em férias e ela disse assim, não seria nesse primeiro momento. E ela disse assim, não, o núcleo com certeza vai participar, porque nós precisamos apoiar esse tipo de atividade. Nós precisamos nos fazer presentes, nós precisamos estar lá. Faz parte da nossa filosofia estudar, como vocês vão ver no decorrer da apresentação. Quando mudou a data, ela estava em férias. Daí, eu e o doutor Chicota assumimos essa tarefa, devido a que conversar um pouquinho com vocês. Então, o doutor Chicota é outro nosso médico pediatra, doutor Jairo, psiquiatra da infância e da adolescência, e o nosso psicólogo, o Rodogério. Essa é a nossa equipe atual. Gostaria de agradecer, então, à equipe do núcleo, presente aqui. Acho que é uma grande honra poder participar da equipe. E, dizendo que o núcleo desenvolver, como faz parte da UFSC, dentro do Hospital Universitário, que é gerido pela EBSER, nós participamos do processo do TRIPE, que envolve a questão do conhecimento, que é a questão da extensão, que é a questão da assistência direta ao paciente que procura o hospital. Participamos diretamente com a questão da pesquisa também, gerenciando todos os protocolos de triagens que nós utilizamos em cada área. Nós alimentamos um banco de dados já há mais de 10 anos, que vão gerar dados que nós trazemos alguns hoje aqui, participando do processo de ensino, tanto em relação aos residentes de pediatria, assim como aos alunos de graduação de medicina. E cabe lembrar aqui que, no processo de extensão, todos os protocolos, eles acabam sendo publicados e nós temos parcerias com o curso de fonoaudiologia, de pedagogia da UFSC, compondo, então, uma equipe um pouco mais extensa. Existem ali alguns dados relacionados, então, ao endereço da página do Núcleo Desenvolver, que já tem bastante informação em relação a alguns protocolos e como que é encaminhado a criança, que é o nosso objetivo aqui, tentar facilitar que esse acesso chegue às escolas e aos professores que precisariam encaminhar para poder esclarecer por que existe a dificuldade na aprendizagem e qual que seria essa causa. Nessa página, nós temos ali a apresentação específica da equipe, a composição dessa equipe que é o currículo látice de todos os grupos, existe o histórico do Núcleo Desenvolver no decorrer desses 25 anos, nós temos algumas webpalestras, que foi uma condição com a Secretaria de Saúde do Estado, que, quando nós mantivemos as consultas, que fosse e ocorresse o treinamento das equipes básicas de saúde, do processo de como encaminhar essas crianças. Aqui existe todo o critério de encaminhamento que a gente vai falar um pouco sobre ele. As escolas tendo interesse em relação ao nosso parecer desempenho escolar, acaba sendo muito importante para estabelecer os diagnósticos das crianças. A gente tem algumas postagens relacionadas às atividades do núcleo e aqui os procedimentos operacionais padrão, ou seja, todo profissional novo que chega ao Núcleo Desenvolver já tem uma noção básica dos procedimentos iniciais para poder fazer a execução das atividades enquanto equipe multiprofissional, que é o caso, hoje em dia, do que a Edna e a própria Tânia passaram, em relação ao estabelecimento desse procedimento operacional padrão. Aqui existe também a participação da Manuela Barcelos, que é uma fonoaudióloga, que falou sobre dislexia em relação a essa webpalestra e que foi realizada nesse período inicial, 2019-2020, e, hoje em dia, já consta com pelo menos 12 mil visualizações, ou seja, o trabalho que o Núcleo Desenvolver está fazendo está alcançando, sim, assistência primária e, principalmente, a área da saúde. Queremos estender que esse processo também ocorra com as equipes em relação da educação. Pena que não apareceu ali, foi o vídeo mostrando um pouquinho a Manu. Exato. Então, o Núcleo, ele começou, a partir de 2019, a ser um serviço regulado pelo SUS. Nós atendemos, a nossa entrada são de duas crianças por semana e a nossa abrangência são os municípios da Grande Florianópolis. Como encaminhar? Então, nós recebemos praticamente todos os dias essa pergunta lá no Núcleo. Por quê? Porque as famílias chegam nos postos de saúde e dizem assim, nós precisamos encaminhar para o Núcleo Desenvolver. A nossa agenda não se chama Núcleo Desenvolver. A nossa agenda, por uma questão burocrática, se chama consulta em pediatria, programa saúde na escola. Então, quando for feito o encaminhamento, essa aqui é a agenda que a criança tem que ser encaminhada. O código unificado dessa agenda que o profissional de saúde vai lançar no sistema, vai lançar no SISREG, é o 030-101-0072. Então, não existe agenda no sistema, no SISREG, com o nome de Núcleo Desenvolver. É consulta em pediatria, programa saúde na escola. Se vocês nos ajudarem a difundir isso aí, nosso trabalho já vai se reduzir muito, porque as pessoas, é todo santo dia ligando para saber. A gente não se importa de dar informação, mas a gente sabe que quanto mais rápido a informação for difundida, mais celeridade também vão ter nos encaminhamentos. Talvez é importante relembrar que os municípios contratualizados seriam os 22 municípios da Grande Florianópolis. A abrangência não é do Estado todo, até porque acaba sendo injusto alguém sair do interior do Estado, viajar por mais de 10, 12 horas, com uma avaliação de dificuldade na aprendizagem. Mas, mesmo assim, a gente tem a preocupação do que está sendo feito por crianças que moram de outras regiões. Os critérios, então, de elegibilidade que a gente tem no momento, a gente considera, então, os casos elegíveis para o encaminhamento ao Núcleo Desenvolver, crianças de 7 a 11 anos, com dificuldades de aprendizagem escolar, secundárias aos transtornos do neurodesenvolvimento, que seria o TDAH, a dislexia, a descalculia, a desgrafia e a desortografia, e também a suspeita do desenvolvimento da linguagem compreensiva e expressiva. Ou seja, o professor, lá na ponta, na sala de aula, não tem um diagnóstico, mas, na suspeita dessas causas, como dificuldades na aprendizagem, a gente considera como casos elegíveis. Em relação à regulação da Secretaria Estadual de Saúde, eles começaram a encaminhar as crianças com 11 anos, mas a gente já percebeu, no início do semestre e no primeiro semestre desse ano, que muitas dessas crianças já chegam com agravos secundários, em relação à depressão, ansiedade ou ainda o sofrimento psíquico. A gente está vendo o quanto que já existia de sofrimento e pouco a gente poderia estar, de repente, ajudando. A gente está revendo esses critérios, junto à Secretaria, e uma série de negociações a gente já tem feito aí nas últimas semanas. Casos que a gente considera não elegível, ou seja, criança que tem o transtorno intelectual grave ou moderado, já previamente estabelecido. O transtorno do espectro do autismo, já com certeza também, ele não teria nenhum benefício em passar por uma avaliação novamente. O transtorno psiquiátrico, que não seja do neurodesenvolvimento, no caso, a depressão, o transtorno da ansiedade, a ideação suicida. A gente sabe que pode concorrer junto à dificuldade na aprendizagem, mas não seria um caso eletivo. As deficiências de aprendizagem escolares, onde exista suspeita de condição neurológica específica ou sindrômica. E também não seria, obviamente, elegível a criança com ausência de dificuldade na aprendizagem. Aqui, os casos não elegíveis, o que fazer? A gente indica que, na suspeita do transtorno de desenvolvimento intelectual grave ou moderado, ou transtorno do espectro do autismo, contratualizado com a Secretaria de Saúde, que eles sejam encaminhados para o serviço de reabilitação intelectual ou do autismo no Centro Catarinense de Reabilitação. Eles também têm os seus critérios de avaliação com uma classificação de risco. Os casos com transtorno psiquiátrico, sejam eles depressão, ansiedade ou sofrimento psíquico, devem ser encaminhados aos serviços de psiquiatria da infância e adolescência e ao CAPSI, que também é uma outra negociação que a gente faz junto ao Estado, para quê? Criarem políticas públicas associadas a isso, porque o problema só é crescente e a gente está trabalhando com a ponta do iceberg. Quanto mais a gente deixar essas crianças na fila, pior vai sendo a associação de agravos secundários. Os casos, então, de encaminhamento que devem ser relacionados à neuropediatria seriam aqueles que a crise convulsiva, a epilepsia, os casos de cefaleia que precisam de investigações, encefalopatias progressivas ou aquelas crônicas, os distúrbios do movimento, doenças neuromusculares e síndromes neurocutâneos, distúrbio do sono, afecções neurovasculares e suspeitas dos erros inatos. Ou seja, por que aparecem os encaminhamentos que vão para a neuro e não para o núcleo de desenvolver? Porque toda essa negociação, em 2018, ocorreu porque a fila da neuropediatria estava em 2 mil crianças. E eles não conseguiam atender o que é prioritário para a neuropediatria. Aí criou-se, então, a necessidade, em conjunto, de equipe multidisciplinar que atenda as dificuldades na aprendizagem. Inclusive, existe aqui, no site do HU, uma webpalestra também do neuropediatra doutor Eugênio Grilo, que descreve e discorre quando encaminhar para a neuropediatria e como proceder nos casos de TDAH ou os casos suspeitos de autismo. O site do... a webpalestra do doutor Eugênio tem 36 mil visualizações, ou seja, está fazendo algum efeito em relação à assistência primária. Quantos minutos? Dez minutos. Então, qual é o nosso fluxo de encaminhamento? A escola, 95% das crianças encaminhadas para nós foi a escola que percebeu a dificuldade. 5% é a família que chega e diz assim, eu percebi que o meu filho não era como o irmão, eu percebi que o meu filho tinha algum tipo de dificuldade. Então, a escola é a principal... o principal encaminhador para nós. É da escola que parte a solicitação para o encaminhamento. Então, a escola faz o contato com a família, eles dialogam sobre essa dificuldade de aprendizagem escolar e eles vão até o posto de saúde. Desde 2019, nós só atendemos via regulação. Nós não atendemos mais porque o núcleo tem 25 anos, então ele passou por várias fases. Teve uma época que era demanda espontânea, eram portas abertas. Agora nós somos um serviço contratualizado pelo SUS. nós atendemos apenas crianças reguladas via posto de saúde. Então, vai, consulta com o médico da família ou pediatra e ele faz o encaminhamento na agenda específica que se chama consulta em pediatria, programa, saúde na escola. Certo? Então, esse aí é o nosso fluxo. Fica a dica e um pedido de ajuda que se a escola puder encaminhar já um relatório de desempenho escolar no modelo do Núcleo Desenvolver já é um passo à frente que a gente está dando. Facilita muito o nosso papel durante a triagem na primeira consulta, que vai ser o momento que a Lu vai falar agora. Então, como é que é a dinâmica do Núcleo Desenvolver? Primeiro momento. A criança e a família chegam, nós denominamos avaliação breve. Então, essa avaliação breve é o primeiro atendimento. No nosso espaço vai ficar o pai irresponsável com o médico ou psicólogo. Ou médico e psicólogo. Já a criança vai ficar conosco, com a pedagoga e a fonoaudióloga. Ou uma ou outra. Nós temos protocolos específicos de triagem. Então, a gente faz, o médico conversa com a família, faz a consulta breve com a família e nós com a criança. Depois a gente reúne e define se a criança é elegível ou não para uma avaliação ampliada. O que é a avaliação ampliada? A avaliação ampliada é um processo de seis semanas. Então, quando o doutor Chicota disse que não é justo a criança vir, não é que não seja justo a criança lá do interior ou de outros municípios virem. É que é muito difícil. Principalmente depois da pandemia, nós estamos, inclusive, fazendo esforços à nossa equipe, porque a dificuldade financeira é muito grande. Então, isso a gente considera bastante. Então, esse processo, em torno de seis semanas, vai passar, no mínimo, duas vezes com os médicos pediatras, psicólogo, seis vezes. No mínimo, seis. Pedagogo também gira em torno de seis atendimentos. A fono, o protocolo da fono é um pouquinho menos extenso. Em quatro ou cinco sessões, a fono dá conta. E, a partir desse ano, o psiquiatra da infância e da adolescência começou a nos acompanhar durante as avaliações. Isso deu uma celeridade muito grande no processo. Porque, como o doutor Chicota falou, nós, com a função de nós estarmos recebendo criança de 11 anos, essa criança já vinha com, no mínimo, cinco anos de sofrimento da escola. Essa criança já trazia muitos agravos, além do transtorno específico de aprendizagem. E nós temos também algumas reuniões, as nossas reuniões de equipe multidisciplinar, que a gente vai falar na sequência. Então, pessoal, o que eu trago aqui são apenas alguns exemplos do que a gente, de que cada área faz. Certo? Porque o que a gente considera, primeiro? Gostei muito quando a Eliane falou. A gente considera aquele ser que está ali, aquela criança que está ali, aquela família que está ali. Tanto é que o nosso protocolo de triagem, ele pega todos os antecedentes. A gente, todos nós fizemos entrevista com a família. A gente tem esse cuidado, porque a nossa visão, enquanto hospital, é de humanização. A nossa questão do SUS tem esse viés de humanização. Então, a nossa proposta é baseada em protocolos, sim. Mas são protocolos que os estudos nos levaram a eles e que, mas sempre com aquele vínculo. Tanto é que a gente sempre diz assim, a energia dessas famílias nos alimenta. Porque eles se sentem tão agradecidos. A gente tem um retorno tão grande. E no nosso WhatsApp vem, porque a mãe do fulaninho disse que vocês realizaram e hoje ele melhorou. Então, isso aí nos alimenta. Isso aí nos move. Então, a psicologia faz a hora lúdica, faz a HTP, figuras complexas de rei, BPA, VISC-4 e faz a entrevista com a família. A pedagogia, a gente começa, então, com a prova escrita sob ditado, a versão reduzida. Fizemos a prova de aritmética, ditado topológico, técnicas projetivas, o POP-TT, que é um protocolo de observação psicomotora, o TDE-2. O TDE-2, nós estamos fazendo leitura e escrita, porque a aritmética, a gente já está fazendo a prova de aritmética. E atividades lúdicas, jogos. Quando ela falava ali do quebra-cabeça, o lince, nós fizemos toda a questão da linguagem compreensiva e expressiva com o lince. Então, o lince é um jogo de tabuleiro. E isso aí é encantador para a criança. E para nós também. A fonodiologia, ela tem vários instrumentos, só que ela também vai ter esse olhar. Surgiu aquela hipótese diagnóstica, ela vai aplicar alguns instrumentos. Então, esses instrumentos não são para todas as crianças. É de acordo com o que vai surgindo. Então, tem o DTE-VP2, tem o DENOI e o DENEI, tem a tarefa de fluência verbal livre. Faz também toda criança que entra no núcleo de desenvolver para avaliação, faz a otoscopia, e a gente garante audiometria, imitanciometria e timpanometria. Nós temos uma parceria com a nossa fono, que faz a questão audiológica, e temos também uma parceria com a Clínica Escola de Fonoaudiologia, que faz para nós o teste do processamento auditivo central, que é o PAC. A criança não são todas que vão para o PAC. Vai para o PAC aquelas crianças que apresentarem determinadas características e que não sabem falharem na triagem do PAC. Certo? O teste de linguagem infantil, todas fazem, que é o ABFW, o IPPL, algumas crianças, porque daí eles também vão pela idade. E avaliação das habilidades linguísticas, o PROLEC, e avaliação miofuncional oral. A pediatria, então, através de duas ou três intervenções, colhe a anamnese específica da família, complementando os dados da triagem. A criança participa também nesse momento. O exame físico da criança, para a gente averiguar a questão das competências de coordenação motora, estática e dinâmica, a fina e a ampla. A gente tem nessa consulta o objetivo de chegar ao diagnóstico clínico, tentar reforçar a impressão da triagem. A gente faz avaliação e análise do crescimento, para afastar alguma desnutrição, ou obesidade, ou baixa estatura. Tenta identificar e reforçar a presença de agravo pré-natal, perinatal ou pós-natal, e ver o impacto que isso teve para o diagnóstico final dessa criança ou a dificuldade na aprendizagem. Faz uma avaliação nutricional, colhe a questão dos hábitos de vida e o cotidiano, para ver o que é possível modificar. E observa se essa criança já começou a puberdade ou não. Que, para nós, é um outro fator dificultador, porque ela já está com 10, 11 anos, e mudando toda a química do cérebro, e que, de certa maneira, vai influenciar positivamente ou não para o processo seguinte da aprendizagem, ou os desafios da própria situação, que seria a adolescência normal. A gente procura reforçar a presença ou não de indícios de atraso do DNPM na primeira infância, identificar se aquele transtorno é comórbido ou não com outras situações, que se justifiquem ou que sirva como uma forma de piora do processo da aprendizagem, assim como a gente identifica vulnerabilidades sociais, culturais ou econômicas que essa família já passa. Não esquecendo, como já foi colocado aqui, que alguns transtornos são genéticos, são biológicos, hereditários. O pai e a mãe também podem ter o mesmo diagnóstico sem tanta certeza, e também não conseguiu ter uma boa ascensão social, nem econômica e nem laboral. Ou seja, a gente só tem os agravos se somando. Quando necessário, a gente faz os exames complementares, tanto radiológicos, assim como laboratoriais. Por exemplo, uma criança com suspeita de TDAH, já na consulta da pediatria, a gente já solicita, de repente, o eletrocardiograma. Meu tempo acabou, mas eu vou só finalizar com dois ou três slides. Para falar um pouquinho da avaliação, então, da psiquiatria da infância e adolescência, que nos últimos três anos foi um grande ganho com o núcleo TEP, porque o psiquiatra também já vê a criança, já trata da mãe, e às vezes interfere no processo farmacológico durante a avaliação. Então, ele faz o exame do estado mental do paciente, faz a entrevista com os familiares, já intervém com psicoeducação e faz o tratamento medicamentoso quando indicado. Quando é necessário, ele persiste por mais um tempo depois do diagnóstico para fazer o ajuste da medicação e essa titulação, até para ver se existe o efeito adverso ou não, e que isso favorece em muita adesão ao tratamento farmacológico quando necessário. Muitas das famílias que vêm, às vezes, existe indicação de tratamento farmacológico, só que a família já está, de repente, extremamente contra a própria medicação, e, às vezes, ali abre uma janela de expectativa para essa criança aprender por um período, sair daquela situação do desconforto psíquico e conseguir reconhecer que ela é capaz, mas ela precisa de um tempo de se ajustar e reestabelecer algumas fotinas, algumas normas. É importante colocar que a gente também, o psiquiatra da infância e adolescência, faz a revisão das escalas de sintomas com o SDQ, o SNAP4, o SCARS para ver a ansiedade, a questão dos questionários de sentimento e humor, para ver a presença ou risco de depressão ou sofrimento psíquico, e também questões afetivas e o risco de esquizofrenia laica. Então, só para complementar, então, as nossas atividades multidisciplinares, já extrapolamos o nosso tempo, juro que você vem rápida. Então, depois que cada profissional aplicou seus protocolos, fez sua avaliação, faz 25 anos que todas as quintas-feiras nós temos reunião no Núcleo Desenvolver. Então, a gente reúne, cada profissional apresenta e nós chegamos a uma hipótese diagnóstica atual. E daí nós partimos para a elaboração do relatório, onde nós vamos descrever tudo aquilo que nós vivenciamos com a criança e esse relatório depois vai ser entregue para as famílias numa entrevista devolutiva. Aqui eu quero chamar a atenção só um pouquinho para vocês, o seguinte, a gente entrou em contato com as redes porque nós queremos qualificar cada vez mais os nossos relatórios. Então, nós já tivemos alguns municípios conversando conosco para saber, essa criança tem dislexia, o que o município está oferecendo para essa criança? Aí já vai no relatório, se torna algo mais próximo, algo mais palpável. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda conversar com todos, nós não tivemos essa adesão. Quero dizer para vocês também que a gente, como universidade, a gente trabalha com produção do conhecimento, a gente tenta instrumentalizar os nossos pais na entrega desses relatórios. E nós colocamos o site de vocês, as publicações de vocês, quando se trata de dislexia. Quando eu vi aqui, eu fiquei muito feliz pelas crianças, por nós, por esse dia aqui, que eu acho que a gente está entrosado no sentido de garantir maior qualidade para as nossas crianças que têm dislexia. Só para reforçar, a gente é parceiro em qualquer situação de implementação de políticas públicas que atendam as crianças com dificuldade na aprendizagem. O que for possível colaborar em algum grupo de trabalho, a equipe fica à disposição, com imenso prazer, porque a gente quer não só fazer o diagnóstico, mas poder mudar a realidade lá na escola e da assistência depois que essa criança vai precisar receber, depois do diagnóstico. A gente fica muito angustiado de fazer o processo de avaliação e saber que essa criança depois vai precisar um tempo do quê? De uma intervenção. E a gente não tem tempo hábil de fazer essa intervenção dentro desse processo. Muito obrigado. Pessoal. Muito obrigada. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta para o pessoal aqui, para os panelistas, está bom? Cinco minutinhos só para a pergunta e resposta. Depois a gente vai passar uma palavra para a Dom Lexia. Ok? Então, está bom. Obrigada. Vamos anotando as perguntas. Convidamos para essa palestra com o tema Aspectos Pedagógicos do Disléxico e Intervenção Pedagógica com o Disléxico em Sala de Aula a palestrante Nadine Heisler-Vassmer. Nadine é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas e especialista em Comunicação com o Mercado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ao longo de mais de 25 anos de carreira, coordenou, colaborou e prestou consultoria para projetos de educação corporativa em grandes corporações. Foi Red de Mercado de Tecnologias Educacionais na Arco Educação. Lá, atuou também em projetos do Arco Instituto, com foco em jovens em vulnerabilidade. Na Associação Catarinense de Tecnologia, coordenou o grupo Edtex, Vertical Educação. Atualmente, é diretora do Instituto Domlexia, organização com foco em facilitar a aprendizagem de pessoas com dislexia e outras neurodiversidades. Boa tarde. Boa tarde a todas. Todo mundo cansado já, não é, gente? Posso fazer uma proposta para vocês, antes de eu começar? Todo mundo levantar um pouquinho, esticar um pouco as pernas, esticar um pouco o braço, sabe? Dá uma... Abraça o colega do lado, fala o que veio fazer aqui hoje. Ah, que pedra. Abraça o amigo, isso. 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 Pronto, gente, agora que vocês já deram essa animada, eu acho que eu posso ir até umas sete da noite sem problema, né? Não? Não? Então não vamos. Gente, antes de eu começar, eu quero falar só um pouquinho, não sei se todo mundo conhece o Instituto Domlexia, mas a gente atua há mais ou menos seis anos, não sempre com o mesmo formato, mas a gente atua com três frentes, tá? A primeira delas é na área de educação, que é o mais forte da nossa atuação. A gente olha muito para a formação de professores, então esse trabalho e trabalho de jogos, de testes indicativos. A gente trabalha com a questão da criatividade do disléxico e a gente encerrou, nesse sábado, a quarta mostra de arte, Dislexia quando Arte, que é uma mostra composta só por artistas com dislexia. A gente teve 25 artistas de oito países diferentes, ali no Museu da Escola Catarinense. É um projeto super bacana, do qual a gente tem muito orgulho. E o terceiro pilar é o pilar de, onde a gente olha para a questão do disléxico ser extremamente inovador, mas a gente sabe que muitas vezes o mercado de trabalho fecha as portas para esse profissional. Nos seus testes de seleção e recrutamento, quando coloca ali aqueles testes hoje que estão super na moda, de você ter que fazer um teste de lógica em 10 minutos, em 15 minutos, e o disléxico, para a lei, com aquele tempo, com aquela pressão, vai ter uma dificuldade, às vezes acaba não entrando num lugar que está buscando alguém inovador. Ele é esse cara inovador e ele é travado ali na porta de entrada. Então, a gente faz esse trabalho de sensibilização também com as organizações. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão do que eu faço, como é que eu atendo esse meu estudante com dislexia na sala de aula, né? O que efetivamente eu posso fazer? Antes da gente começar também, podem levantar a mão, quem são educadores aqui, professores, professoras, trabalham em escola? A grande maioria. Muito bom. Excelente. Quem é fono ou terapeuta aqui? Tá, legal, gente. Bacana. Então, vamos lá. Eu vou pedir agora para ele fazer uma troca. Eu vou começar com um vídeo, gente. Esse vídeo a gente recebeu para a mostra de arte. É o vídeo de um ator americano. Ele fez esse depoimento para a gente. A gente fez a legenda do vídeo. Mas ele conta por que a gente fala sobre dislexia, por que a gente está aqui, por que todas nós aqui, né? A Ângela, que falou tanto, por que a gente batalha? Para que histórias como a dele, que teve um índice de sofrimento absurdo, não precisem passar por isso. Vamos lá. E aí, pessoal. E aí, eu fui muito frustrante. E aí, eu fui muito frustrante. I started just rebelling, smoking marijuana, just rebelling because I was depressed that I couldn't read. I was frustrated that I couldn't read. And I didn't understand why this was happening to me and not them. And as my life began to evolve, I began to get into more crime, more violence, lashing out more and more frustration. And I found myself in jail, serving four years in jail, and I couldn't read. One night I said to myself, I said, Amir, you must face your fears and try to learn to read. So I started writing words down, that, though, tomorrow. And for four years, I did that. And I attained my GED at the end of my four-year prison sentence. Learning to read changed my life. It changed the trajectory of my life. I felt good about myself that I could read a little bit. I stopped committing crimes, and I started dreaming of becoming someone. I got into modeling and acting, and things just began to slowly take off for me. Now, I'm an Emmy-nominated actor. I've been in a lot of films and working currently. I'll be working on three TV shows once we get back to work after the strike. I speak around the country about dyslexia. I have a great life now. And it started when I said to myself, Amir, you have to learn to read. Even if you're struggling, even if you can't get the help that you need, know this, that you're still somebody. There's still greatness inside of you. You have to find it. You have to find it. Find your gifts and talents and be bold. And if you can't read something, just tell someone, hey, I'm dyslexic. Can you read this for me? Don't be ashamed. That's the winning mindset. You can't be ashamed. Guys, when he sent me this video, I think of a great generosity of someone to share a story, and a story of which he could have a lot of pride. He went to the trade, he committed crimes, he was reincident, he doesn't tell the whole story, but he was reincident in this process of the trade. And, in the trade, he had a pastor who, perceiving that he couldn't be able to read, he refused to his dyslexia and decided to teach him to read. And he helped him in this process when he decided that he would learn to read. But, until we get there, what did he pass? A guy who talks about this, he was called a burro by the parents, by the parents, by the brothers, his parents, he would go to school and only were exposed to more situations of failure. It's obvious that he wants to leave the school, it's obvious that he doesn't want to stay there, because that place doesn't make sense for him. So, I think it says everything. It says why we're here today, why we're fighting, and what we want to do is that no one else has to pass. So, I thank you very much, and, of course, I was also very excited when he sent me messages in prantos, so, like, for him. And I wanted to propose, I don't know, if I'm not, I'm not, I have to do some activities. So, I wanted to join you in a couple. I'm going to do a very quick activity with you. I need to keep all of them together, keep all of them together and keep all of them together. Everyone with a couple. Very simple, guys, it's going to be quick. Now, it's the same thing, everyone found a couple? I found a couple. There's people without a couple there, look. Gente, one person from the couple levanta a hand. This person from the couple that levanted a hand, this person, what she'll do is just look at the other's eye when I say, calma, 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 já se empolga, já quer olhar, não, calma. Vai olhar no olho da outra pessoa da dupla, né, e vai sorrir, não vai gargalhar, vai só olhar com um olhar empático e sorrir. E a outra pessoa que não levantou a mão, ela vai ter que se manter séria, ela não pode rir. É rápido, é jogo rápido, jogo rápido. Ó, essa pessoa tem que conseguir se manter séria, é 10 segundinhos, gente. 10 segundinhos, vocês vão conseguir se manter sérios, pelo amor de Deus. Não é só porque alguém está dando uma risadinha para você que você vai rir, né? Então, vamos lá. Um olhando no olho do outro, um sorrindo e o outro tentando se manter sério. Um, dois, três, valendo! Difícil, né? Difícil, né? Difícil se manter sério. Gente, é muito difícil a gente se manter sério ou a gente se manter inacessível a quem nos dá algum tipo de afeto. A gente responde ao afeto. Quando a gente fala de afeto, a gente fala que a gente pode dizer assim, a gente é afetado, né? A gente recebe afeto, a gente é afetado. Não tem como resistir a isso. E por que eu trouxe isso aqui? A gente não vai falar de o que eu faço na escola com o meu estudante com dislexia? Vamos lá? Eu trago isso porque a aprendizagem, ela é uma combinação de duas coisas simples. Eu aprendo quando eu tenho afeto e estímulo. Eu preciso ter estímulo para aprender, mas eu preciso ter uma ligação afetiva com aquilo ou com quem me ensina. Aquele assunto precisa significar para mim. E aí, quando a gente fala disso, o que eu estou querendo dizer com afeto? Eu estou querendo dizer que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia na escola empatia com esses nossos alunos. Especialmente a gente está falando desses nossos alunos, desses nossos estudantes com dislexia. E o que a gente está falando de trazer empatia? Esse aluno, ele precisa ser ouvido. Muitas vezes, a Inês aqui, a Ângela, muita gente falou, a Eliane falou, olha, cada disléxico é único. Depende de uma série de fatores, depende de como foi a intervenção, depende se a dislexia é severa, se não é severa. Cada disléxico é único. E a gente quer a gente chegar e dizer para ele como é a melhor maneira dele aprender? Acho que não, né? Acho que a gente pode ouvir esse aluno. Principalmente se ele já está numa idade que ele fala. Se ele não está numa idade ainda que ele fala, a gente está falando de cinco, seis anos, que ainda ele não vai conseguir se expressar tão bem, ele fala, mas não vai se expressar de uma forma tão concreta, a gente observa, né? Que é a mesma coisa que eu vi. Observar também é a mesma coisa que eu vi. Então, assim, e isso faz com que ele tenha um espaço de segurança, onde ele possa falar, aqui eu estou tendo dificuldade, eu preciso de ajuda. A escola, a sala de aula, ela precisa ser um espaço onde os estudantes, não só os com dislexia, mas qualquer estudante, tenha segurança de poder levantar a mão e falar, olha, isso eu não estou entendendo. Ou isso está difícil para mim. E para isso a gente precisa ouvi-lo. Uma outra questão, que está relacionada com afeto, é a questão de pertencimento. Ser aceito e ser incluído. E aí vem a história, que eu volto na história do Amir. Imaginem vocês, qualquer um de vocês, se você vai para a escola todos os dias, e todos os dias você fica, eu brinco que eu falo assim, você fica com o modo selva ligado, né? Você fica assim, naquela coisa da apreensão, será que eu vou ser chamado lá na frente? Será que vão me cobrar a minha tarefa? Será que vou ter que ler em voz alta? Será que vão me questionar alguma coisa que eu fiz na prova? Será que vão mostrar a minha redação, que está cheia de erro de ortografia? Se eu estou o tempo todo preocupado com essas situações, aquele é um lugar onde eu tenho, o quê? Fracasso atrás de fracasso. Eu gosto de ir para um lugar onde eu fracasso constantemente? Algum de vocês já tentou algum esporte e não foi bom naquele esporte? Continuou ou parou? Pergunto a vocês, tem gente rindo para mim aqui. Pergunto a vocês, continuou ou parou? Parou, né? Lógico, você acha que eu vou? Ninguém gosta de sofrer. A gente não vai ficar dando murro em ponta de faca. Se eu não sinto pertencimento, se eu não sou incluído nas atividades, se eu não percebo, se eu só percebo que eu tenho fracassos, aquele ambiente escolar não me pertence. Isso gera evasão. Eu quero ir embora da escola. E aí, a gente entra naqueles dados que foram falados. Se eu gero evasão, o que eu tenho? Se a pessoa não completa o ensino fundamental, sequer, ou não completa o médio, a gente sabe que vai ter um subemprego. Não vai conseguir um emprego bacana. Então, vai entrar para uma estatística ruim. Mas essa não é a pior de todas. Do subemprego, para a gente ir para a criminalidade, é um passo. Já foi falado aqui que, quando a gente faz uma medição em população carcerária, os números que normalmente a gente encontra, a gente já viu várias pesquisas, tem pesquisas em vários países, a gente não tem no Brasil, mas a gente tem pesquisa na Inglaterra, a gente tem pesquisa na Bélgica, tem na França, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá. O número nunca é menor do que 30%, 40% das pessoas que estão presas com dislexia. Porque, se eu não pertenço à escola, eu abandono a escola. Na hora que eu abandono a escola, ou eu vou para o subemprego, ou eu vou para o crime. E o que eu costumo dizer é o seguinte, um PCC da vida, a barreira de entrada é bem baixa. Eu não tenho que fazer um teste de lógica em 10 minutos, eu não tenho que mandar uma redação falando sobre a situação do aquecimento global, eu não tenho que fazer uma entrevista em dinâmica de grupo, eu não tenho nada disso, eu só tenho que mostrar que eu sou criativo, que eu resolvo o problema. E isso o disléxico faz muito bem. Então, ele é muito aceito na criminalidade. No Brasil, o que a gente sabe é que 70% da nossa população carcerária não completou o ensino fundamental. Ou seja, de qualquer forma, eu tirar esse estudante da escola, eu estou tirando chance de vida digna. Por isso, eu tenho que me sentir pertencente. Se eu não pertenço àquele lugar, eu quero ir embora daquele lugar. Se eu não sou bem recebido, se eu só tomo porrada, eu quero ir embora. E aí, por isso que o afeto é tão importante. E o terceiro item que eu trago da questão do afeto é a valorização. A gente ainda avalia todos os nossos alunos pela mesma régua. Todo mundo tem que ser avaliado pela sua capacidade de português e matemática. Eu não estou dizendo que a gente não deva avaliar isso. A gente tem que continuar avaliando a capacidade de português e matemática. Mas será que a gente não pode ter outras réguas para, em alguma coisa, esse nosso estudante ser bom? Será que a gente não pode avaliar a questão da criatividade? Ou a questão de resolução de problema? Ou aquele aluno que sabe muito bem mediar o grupo quando tem trabalho de grupo? Que sabe fazer essa gestão da turma? Aquele que traz soluções para problemas que eu tenho na escola? Porque, se eu não valorizo essas outras coisas, se eu não crio essas outras réguas, aquele aluno, ele, primeiro, não se sente pertencente e fala, tudo que eu faço aqui, eu não sou bom aqui. E eu vou procurar um lugar onde eu sou bom. Tem uma história que me impactou muito, de uma formação que eu fiz, numa escola de ensino médio da Zona Leste de São Paulo, região bem periférica de São Paulo. E, depois que eu terminei a formação sobre dislexia, alguns dos professores, duas professoras, vieram falar comigo sobre um aluno delas que estava com 18 anos no primeiro ano do ensino médio. Então, é um aluno que já vem de um histórico de repetência. Ele já é um adulto no meio da molecada de 15 anos. Então, já se sente mal para caramba. E, um dia, ele chegou e foi falar para elas que ele ia embora, que ele ia abandonar a escola, porque ele ia ser ladrão. E essas foram as palavras dele. Olha, eu vou largar a escola porque eu vou ser ladrão. E elas falaram, não, imagina, por quê? Ele falou, não, eu vou ser ladrão porque ladrão, eu sou bom. Aqui eu não sou bom em nada. Aqui eu só tomo porrada. Eu vou ser ladrão. E elas tentaram demover, enfim, falaram de possibilidade de vida, de talvez tentar uma faculdade, de tentar um emprego. Não adiantou, não é, gente? Porque é 18 anos apanhando. Ele foi. Aí elas me contaram que, três, quatro meses depois, elas foram chamadas para o velório, porque ele morreu num assalto. O triste não é ele ter... Lógico que é triste ele ter morrido, mas, assim, elas me falaram que no velório chegou o pessoal da facção na qual ele trabalhava, né? Na qual ele trabalhava, é um trabalho. O crime. E eles foram fazer uma homenagem, porque ele era o melhor cara. Ele era o melhor cara que eles tinham. Cara, esse cara era bom para caramba, mas não teve nenhuma reguinha ali dentro da escola para valorizar esse cara. porque era só as réguas que a gente está habituado a usar. E eu falo assim, a gente não precisa... Nossa, então a gente vai mudar tudo. Não, vamos colocar uma régua adicional? Na minha disciplina. Eu vou avaliar a disciplina, mas eu vou avaliar também a capacidade que tem de envolver os amigos no assunto, ou a participação que ele faz em projetos, ou a criatividade, ou a capacidade de transformar aquele conteúdo em desenhos. Vamos criar outras possibilidades para que esse nosso estudante tenha essa sensação de pertencimento e de valorização? Porque se a gente não valoriza, o que a gente faz é mandar esse aluno embora. E aí, gente, eu não sei se alguém quer compartilhar aqui. Está todo mundo quietinho? Eu fico hoje... Todas as conversas foram quietinhas, mas eu não consigo ficar muito quietinha. Alguém faz alguma coisa para demonstrar afeto na sua sala de aula? Tem muito professor aqui. Todo mundo levantou a mão quando eu perguntei, quando era professor educador. Alguém quer compartilhar ações que faz no dia a dia, na sua sala de aula? Quem quer um abraço? Você chegar e perguntar quem quer um abraço? E aí, quem está precisando de um abraço, recebe um abraço. Ali. Bárbaro, Bárbaro, mais alguém quer falar? São ações simples que a gente pode tomar no dia a dia. Eu costumo dizer que uma ação muito simples que a gente deveria ter como praxe, é todo começo de ano ou todo começo de semestre, enfim, sentar cinco, dez minutinhos com cada um dos nossos alunos da sala, saber um pouquinho da vida dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele curte na nossa matéria, o que ele tem dificuldade na nossa matéria, se ele tem irmãos, se ele apanha quando ele chega em casa, porque eu já tive aluno que falava para mim, não posso, porque eu vou apanhar de vara quando chegar em casa. Se ele apanha, o que acontece? Então, são ações simples que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, perguntar aquele, a coisa do, até a própria coisa do quadro lá de, eu estou com carômetro na cabeça, não vai vir o nome, mas de humor, onde você fala, poxa, hoje eu estou, isso, aí você fala assim, hoje eu estou meio, não mexe comigo, não fala comigo que hoje eu não estou legal. Então, são ações que a gente pode ir trabalhando para gerar esse afeto, para gerar essa conexão, que às vezes a gente está lá dando aula e a gente não está se conectando com esse meu aluno, com esse meu estudante. E aí eu tenho que ouvir e observar para poder descobrir, então, pontos fortes, reconhecer interesses, perceber as barreiras, as dificuldades que eles talvez tenham, e poder ouvir isso deles, e aí eu preciso sugerir e encorajar, sugerir e encorajar, participar ativamente, a superar as barreiras, a perseverar, porque a partir do momento que você começa a valorizar as coisas bacanas, uma ou outra coisa, outras coisas vêm. a gente teve uma experiência agora na mostra, um dos artistas disléxicos, que se descobriu disléxico adulto, então, ele fala que ele foi aprender a ler, no momento, ele era de uma origem muito simples, achou isso, para quem é, agora voltou na moda, os LPs, mas ele achou uma vitrolinha jogada no lixo de uma casa muito rica, não sei o quê, e tinha uns LPs de rock pesadão, Led Zeppelin, etc. Ele levou para casa e começou a ouvir, e numa das músicas se falava de Edgar Allan Poe. E aí, ele fala, quem é esse cara? E aí, ele fala assim, nossa, se esses caras que eu adoro, que fazem um som que eu acho incrível, leem esse escritor, eu também quero ler. E foi aí que ele começou, então, assim, as coisas precisam ter significado. As coisas precisam ter afetividade, senão a gente não consegue trazer isso. Então, assim, às vezes, é entender o que gosta, porque a partir do que gosta, você pode dar textos que tenham relacionados àquele assunto que aquele estudante gosta, e vai ser muito mais fácil dele começar o processo da leitura. Afeto, mais estímulo. E aí, estímulo. eu acho que passou uma... não, afeto, mas estímulo. Tá. Mas não é qualquer tipo de estímulo, né? Então, de novo, nas duplas de vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui. Voltem às suas duplas, não precisa nem levantar, pode ser até sentado. Uma pessoa da dupla levanta a mão também. a pessoa que levantou a mão, já que é muito animada, essa pessoa que levantou a mão. Essa pessoa vai estimular o colega, tá? Então, você estimula a pessoa que está do teu lado, a tua dupla. Você vai estimular a pessoa, do jeito que você quiser, você vai estimular a pessoa a ler, tá? e vamos pedir para ela ler. Então, por favor, estimulem a pessoa a ler. Sacaneei vocês, né? Não vale pegar o celular e tentar o Google Tradutor, tá, gente? Não é qualquer estímulo, né, gente? Não adianta eu ficar do lado da pessoa, vai lá, vai lá, ler, 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 ler. Não, tenta agora. Vai ler, vai ler. Não vai, não vai dar certo. Não é isso, né? A criança com dislexia, quando ela olha as letras escritas no caderno ou no livro, é a mesma sensação que vocês tiveram agora vendo ali a frase escrita em russo. Aquilo lá é um monte de rabisco, não faz o menor sentido. Dá para você ver na carinha deles, que ele olha e fala assim, cara, como é que alguém consegue olhar esse troço aqui e ler alguma coisa? Aliás, o que é ler? Outro dia eu vi essa frase, que a criança perguntou, o que é ler? Vocês falam tanto aí, o que é ler? Como é que é isso? Esse monte de rabisco e de repente vira uma frase, o que é isso? O que é ler? Então, não adianta a gente ficar do lado ou ficar falando para a criança, vai ler aí. Não, ó, vou te dar mais cinco minutos, você vai ler. E aí é por isso que as tarefas de casa, que foi comentado também aqui hoje, elas viram coisas intermináveis. porque não adianta você ficar do lado horas com a criança, não vai sair a tarefa. Vai chegar o momento que a mãe vai fazer a tarefa para a criança. Vai chegar o momento que ela vai desistir. Por quê? Porque não sai. E precisa do estímulo adequado. Não é qualquer estímulo. É um estímulo adequado que a gente precisa dar. E o que é esse estímulo adequado quando a gente fala das crianças com dislexia ou das crianças que a gente tem em sala de aula? Primeiro que a gente tem que lembrar que em sala de aula eu tenho muitas crianças com diversas coisas. A dislexia, mais ou menos 10%, 8% a 10%. Mas eu tenho pelo menos 30% das crianças em sala de aula que tem alguma coisa diferente. Entre DI, enfim, entre várias coisas. Então, assim, uma coisa que tem sido muito comum a gente ouvir quando vai fazer formação em escola. Tá, poxa, Nadine, agora você falou para mim assim, que eu tenho que fazer um trabalho diferente com o meu estudante com dislexia, mas eu também já tinha que fazer um trabalho diferente com o meu estudante com autismo e eu tenho um com deficiência intelectual, então eu vou ter que fazer um negócio para esse, um negócio para esse, um negócio para esse, eu sou um professor só. Olha o tamanho da carga. Será que eu vou dar conta disso? E aí eu costumo falar que tem duas formas de a gente olhar para isso. Ou eu vou fazendo esse bando de puxadinho no meu plano de aula e eu faço uma adaptação para o meu aluno com dislexia, faço uma outra adaptação para o meu aluno com autismo, eu faço uma outra adaptação para o meu aluno com deficiência intelectual, faço uma outra adaptação ou eu repenso a forma como eu entrego o material. eu repenso a forma como eu faço a minha sala de aula, eu repenso a maneira como eu entrego o conteúdo e entrego isso de maneiras diferentes para que os diversos perfis de aprendizagem possam ser atendidos. Se a gente for ver as coisas que ajudam os alunos com dislexia, elas ajudam a todos os alunos. Quando a gente fala da dislexia, também, quando a gente entra naqueles 10%, a gente também tem que cada um é único, porque vai depender da severidade, vai depender se teve estímulo adequado, vai depender do tipo de intervenção, da qualidade da intervenção, a língua em que foi alfabetizado, já foi falado aqui. Então, no inglês, a gente fatalmente pega a dislexia ali no começo da alfabetização. Quando a gente já vai para o português, nem sempre a gente pega na alfabetização. Se é uma dislexia mais branda e uma alfabetização feita no método fônico, pode passar ali e você vai pegar depois. Então, várias coisas. Se teve apoio emocional, se não teve apoio emocional. Se é uma pessoa, a gente sabe que são mais imagéticos. e por isso não tem receita de bolo. Todo mundo gostaria que eu chegasse aqui, talvez, e passasse uma receita de bolo. Faz isso, isso e isso e vai dar tudo certo. A gente já viu que cada um é único, mas tem algumas coisas que a gente já sabe. E isso a gente tem certeza e isso ajuda. O meu aluno com dislexia, mas ajuda todos os outros. Método fônico. E a gente falou de explicitação dos fonemas. Para o disléxico, é muito importante que eu explicite os sons das letras, para que ele possa compreender, ativar a consciência fonológica dele e iniciar o processo de leitura com um pouco mais de facilidade. Isso é ruim para os outros alunos? Não, isso é bom para todo mundo, porque todo mundo precisa ativar a sua consciência fonológica para aprender a se alfabetizar. Apoio visual. A gente falou também já hoje aqui que os disléxicos são muito imagéticos. Apoio visual é bom para todos os alunos. Não é bom só para o aluno com dislexia. Se a gente for ver perfil de aprendizagem, se a gente fizesse um teste aqui de perfil de aprendizagem, que tem perfil mais visual, tem perfil mais auditivo, tem mais ledor, tem mais argumentativo, 50% pelo menos daria visual. Então, assim, quando eu trabalho visualmente, eu não estou atendendo só o disléxico, mas eu estou atendendo vários outros alunos meus típicos, mas que também tem um estilo de aprendizagem visual. Na leitura. Na leitura, a gente sabe que rotina, regularidade são fundamentais. E acho que é o ponto que eu mais gostaria de falar daqueles ali. A gente pode usar a tecnologia para nos auxiliar na leitura. a gente tem audiobooks, a gente tem várias coisas que a gente pode usar em termos de tecnologia. A gente sabe que tem uma questão de fonte também. E a fonte, não obrigatoriamente a fonte disléxico, mas a gente, fontes que não sejam rebuscadas, que não sejam muito grudadas ou muito separadas. Então, são coisas que ajudam no processo de leitura. Dá contexto, dá o tempo adequado. Mas vamos falar de rotina e regularidade. Quem aqui faz academia? As mãos são tímidas, não é, na academia. Quem se matriculou na academia? Oh! Quem vai de 15 em 15 dias? Funciona? Não. Não, né? Agora, quem vai todo dia? Funciona? Funciona. Assim, todos nós temos músculo, né? Todos nós temos músculo. agora, se a gente for na academia uma vez a cada 15 dias ou só se matricular, eu não vou ficar musculosa, eu não vou ficar fortuna, nada disso. Agora, se eu vou todos os dias, o músculo vai aparecer. A leitura é a mesma coisa. Para os alunos com dislexia, muito mais necessário, mas para os outros, não faz mal algum. Se eu tiver rotina de leitura, eu preciso ler todos os dias. se hoje ele só consegue ler uma palavra, hoje ele vai ler uma palavra. Se ele consegue ler uma frase, ele vai ler uma frase. Porque semana que vem ele vai ler duas. Daqui três, quatro semanas, ele vai ler um parágrafo inteiro, ele vai ler uma página inteira. E assim a gente vai indo. A gente tem relatos de disléxicos adultos que falam para a gente o seguinte, olha, se eu fico uma semana sem ler, é como se eu voltasse dez passos para trás. Eu tenho que reaprender de novo na fase adulta. E aí, quando volta a ler, a leitura é mais truncada, a leitura é mais lenta. Então, regularidade e rotina são muito importantes. A gente precisa trazer esse processo de leitura para o diário. Todos os dias tem que ler, nem que seja um pouquinho. Eu vou forçar esse aluno a ler mais do que ele dá conta? Não. Porque se ele for ler mais do que ele dá conta, ou ele está dando conta só de um pouquinho, ele vai cansar. E daí ele vai perder conteúdo, ele não vai entender, vai perder compreensão. Agora a gente vai no limite dele. Cansou, parou, ótimo, amanhã tem mais. Mas todo dia um pouquinho. Tá, gente? Se ficar alguma coisa daqui, fique isso. Todo dia um pouquinho. em termos de escrita. Escrita, a gente sabe que tem a questão da ortografia, que a gente já falou. Então, assim, eu não vou tirar nota de um aluno com dislexia por conta de uma ortografia errada. Ele vai escrever casa com S e com Z no mesmo texto. E você vai falar que casa é com S, e você vai criar uma correlação, e amanhã ele vai escrever com Z de novo. É assim que funciona. É difícil reter essa informação. Então, assim, eu não posso exigir isso dele. E esse exigir é aquela coisa que a gente fala. Eu não vou exigir de um aluno cadeirante que ele corra os 100 metros junto com os outros alunos típicos, e eu vou dar nota para ele em função do tempo que ele fez na corrida. Eu não faria isso. Mas eu peço para o aluno com dislexia escrever um texto e tiro nota por erro de ortografia. Eu não posso fazer isso também. É tão cruel quanto. Em termos de nível de crueldade, está igualzinho. Na escrita também, o apoio visual. Então, sempre que eu tenho a possibilidade de ter apoio visual, e aí também para as questões da matemática e tudo mais, sempre que eu posso ter apoio visual, ajuda. Então, no começo da alfabetização, aquela coisa dos cartões, que a gente estava acostumado, que tinha o cartão escrito casa, aí tem o desenho da casa, ou tem o gato, o desenho do gato, enfim, ter isso esparramado, ter o alfabeto esparramado, ter trabalhos corporais, tudo isso vai ajudando na escrita. E quando já começa a escrever, quando já começa a escrever pequenos textos, e daí vão aqueles textos meio desencadeados para a escola, poxa, se aquele aluno no verbal vai bem, uma dica que eu dou é assim, faz o texto, grava o texto no celular primeiro, fala para o seu estudante, grava o seu texto no celular e depois ele transcreve para o papel, ou usa até um aplicativo que faz a transcrição já automaticamente, ou desenha a história para depois escrever a história, porque aí você garante que ele teve a habilidade de deixar tudo encadeado e esse encadeamento da narrativa não se perdeu em função do esforço de escrever ali, de pensar qual que era a letra, qual que era a próxima letra que ia ter que ser colocada ali. E tem uma última questão que é a questão da memória. A gente tem que olhar para essa questão porque ela é relevante, então, o disléxico tem uma dificuldade incrível para tudo que é decoreba, e a gente tem muita decoreba na escola, a começar por tabela, por tabuada, etc. e tal. Então, tudo, fórmulas, eu deveria deixar usar. Porque o que eu estou querendo avaliar, o que eu estou querendo saber? É se ele sabe usar essa tabela, se ele sabe usar essa calculadora, se ele sabe usar a tabuada, não se ele decorou. Pelo menos espero que a gente não avalie dessa forma, que a gente avalie para olhar esse tipo de coisa. E ajudar, por conta da memória, a organização também é mais prejudicada, mas eu trabalhar a organização de agenda, de rotina, de ter bilhetes, tudo isso vai ajudando o disléxico a não se esquecer de atividades que ele tem para fazer, ou, enfim, ir trabalhando melhor o seu dia. Sempre respeitando o ritmo e interesses de cada um. porque a gente sabe que é importante a gente intervir cedo, gente. Quando a gente fala, e a gente falou bastante hoje aqui de intervenção precoce, e esse é um ponto muito importante, quando a gente fala de entrar com metodologia adequada, entrar com intervenção lá com 6, 7 anos de idade, a gente ainda não tem laudo nenhum, a gente não tem diagnóstico, a gente não tem nada disso, mas, independente da gente ter diagnóstico, a gente vê que aquela criança não está se alfabetizando. Se a gente entra naquela idade, a gente tem muito menos esforço do que se a gente deixar para fazer isso com 9 e 10. E aí tem dois motivos que levam para isso. Primeiro, tem a questão da nossa janela neural mesmo, do preparo do cérebro. O nosso cérebro está preparado para algumas coisas em alguns momentos. O melhor momento para a gente criar todas aquelas conexões que existem para a gente aprender a ler, que a gente sabe que é um processo super complexo, que ativa três áreas diferentes, etc. e tal, é ali no 6, 7, 8. É o melhor momento para a gente criar todas essas conexões, quando o cérebro vai criar mais rapidamente essas conexões. Ele não cria depois? Cria. mas vai demandar mais esforço. A segunda coisa que faz demandar mais esforço é a questão emocional, que a gente já falou bastante também aqui hoje. Então, quando já venho de um sofrimento, já venho de uma questão que, poxa, não aprendi, eu já não acredito em mim mesmo. Então, muitas vezes, você precisa trabalhar com aquela criança muito mais a questão da autoestima para depois você entrar com qualquer questão pedagógica para poder entrar com o processo de alfabetização. E, quando eu faço avaliação, eu tenho formas alternativas de avaliar que não são prova escrita. A gente já falou um pouquinho também aqui, mas prova oral. E a gente, Fernanda, se me permite, vou dar o exemplo do Isaac. O filho da Fernanda, por exemplo, ele vinha sendo avaliado no processo tradicional, avaliado no quarto ano, e com notas ao redor de cinco. A professora, depois que a gente fez a formação e tal, ela começou a aplicar a prova oral para ele, e tentando que ele, ela tenta que ele faça o escrito à medida do que ele consegue, e depois ela entra com o oral. Quando ela entra com a prova oral, o que aconteceu com a nota dele? Foi de cinco para nove. Eu acho que muda a percepção que ele tem dele mesmo, muda a relação dele com a escola, muda a relação dele com o aprendizado. Não estou dizendo para dar nota, não é dar nota, é dar uma condição de equidade. Se essa criança, ela tem uma dificuldade específica em relação à leitura escrita, quando eu faço uma prova oral, eu estou dando uma condição de equidade. Não estou passando a mão na cabeça nem fazendo a prova mais fácil para ele. Tem projeto, tem participação na sala, enfim, trabalho em pares, em grupo, tem mil maneiras de a gente avaliar. Quando a gente pega as legislações, as diretrizes, o MEC fala que a gente tem que avaliar os alunos. Mas a avaliação, primeiro, acho que a principal função da avaliação não é ver o quanto os alunos estão aprendendo, mas o quanto a gente está ensinando bem. Será que eu ensinei bem esse troço aqui? Será que eles entenderam? E se a maioria vai mal, é porque eu não ensinei bem, não porque a minha classe é um bando de gente relapsa. Então, assim, para que eu faço avaliação? Só se fala em avaliação, não se fala que você tem que fazer avaliação com 100 questões, todas de múltipla escolha, etc. Não tem nenhuma restrição, ou todas são questões discursivas, não se fala em nada disso. aliás, uma coisa que a gente usa muito, questão de múltipla escolha, não é? Quem gosta de usar questões de múltipla escolha? Já pensou que você deu a resposta? A resposta está ali. A pessoa não precisa saber, ela precisa saber chutar bem. Se ela souber chutar bem, ela vai bem. Falo por mim. Agora, se eu tenho que fazer uma prova escrita, pelo menos eu tenho que pensar em algumas coisas. Eu tenho que pensar o que é o meu objetivo na questão, o que eu quero, de fato, reconhecer ali de aprendizado daquele meu aluno, daquele meu estudante. Usar uma fonte adequada, então, não vou trabalhar com fontes rebuscadas, nem fontes muito grudadas, que nem a gente falou. Vou dar o tempo necessário, se o meu aluno, ele demora mais a ler, ele precisa de um pouco mais de tempo. Se ele faz a conta da tabuada, que nem ali, faz primeiro a tabuada do cinco, depois a tabuada do dois e junta tudo, ele precisa de mais tempo para poder fazer a prova. Eu ontem falei com um menino que está fazendo, um menino, está fazendo economia, e ele falou para mim o seguinte, ele falou, cara, os professores eu só precisava de mais tempo, e eles davam, às vezes, provas super facinhas sobre o conteúdo para mim em relação aos outros alunos, porque ele tinha o diagnóstico, tinha o laudo, e às vezes vinha uma prova bem ridícula, e ele falou assim, eu não queria uma prova, tudo bem, eu aceitei, porque ia bem e tal, mas eu não queria a prova ridícula, eu só precisava de um pouco mais de tempo, eu sabia responder tudo, mas eu precisava de mais tempo. Usar recurso visual, principalmente quando eu estou falando de matemática aqui, às vezes questões, problemas matemáticos, coloca uma tabela do lado, coloca um gráfico, transforma isso em desenho, em imagem, e uma das coisas, essa coisa do visual é tão forte, e eu acho que ajuda todos os alunos, eu sou a favor de que a gente tivesse uma disciplina que se chamasse mapas mentais. A gente deveria ter uma disciplina chamada mapas mentais, porque mapas mentais ajudam, não só porque são visuais, então a gente fala, ajuda toda aquela galera, aqueles 50% que tem o estilo de aprendizagem visual, mas mais do que isso, quando eu tenho que construir o mapa mental, se é o próprio estudante que constrói, e você vai orientando, quando o aluno constrói o mapa mental, ele é obrigado a pensar na hierarquia dos assuntos ali, dos conteúdos, então ele tem que entender que conteúdo é mais importante, que vai ter mais destaque, o que é menos importante, e o que se conecta com o quê. É uma super maneira de estudar, e de uma forma muito visual, porque você pode pôr cor, você pode pôr desenho, você pode fazer da forma como você quiser, e é uma baita maneira de estudar e de reter conteúdo. Não só, volto a dizer, eu acho que quase tudo que a gente tem que fazer em sala de aula para o aluno com dislexia é bom para todos os alunos, então não tem por que a gente não fazer, ou ter que fazer na forma de uma adequação, de uma adaptação, é assim, eu tenho muitas das coisas que eu consigo fazer no dia a dia e já ajudar muita gente. Ledor, sempre que necessário, e eu posso gravar também, hoje em dia a gente pode, tão fácil, ou eu posso ler prova em voz alta para todo mundo, eu conheci uma professora que ela falou, olha, para não fazer diferenciação, eu leio para todo mundo, em voz alta. Ou gravo a prova no celular, está ali as questões gravadas. A gente está querendo avaliar o quê? Volto no primeiro item. Qual o meu objetivo? É saber o quão a dislexia dele está atacada naquele dia, que eu já ouvi uma menina falando, eu acho que estão avaliando o quão atacada está a minha dislexia hoje, porque assim, é o quão vai ser difícil eu ler o enunciado da questão, e não se eu sei ou não sei responder a questão. E aí, gente, eu quero passar um vídeo que eu passo sempre nas formações, eu peço desculpas, os meus vídeos de referência estão todos em inglês, mas todos estão traduzidos. Mas é um vídeo que dá o lugar de fala a quem é do lugar de fala. Esse vídeo não tem só crianças com dislexia, tem crianças com autismo, com déficit de atenção, claramente, mas eles falam o que eles precisam. E aí, a gente volta naquilo que eu falei do início, que a gente tem que, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir, ouvir e observar, para a gente poder começar a criar um canal de afeto com o nosso estudante, para que ele se senta pertencente e valorizado no ambiente escolar. Vamos lá? Dear teachers, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain. It's kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think, I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me hope I could do all by myself. Make sure that turns very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing, my brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. It's beautiful, right? But it's their place. They're talking. When we hear a child like this saying, if you ask me to pay attention to stop, I'll have to use all my brain to stay pared. If I say this for a criança hiper ativa, it's what happens, she'll have to use the brain to get out. Now, it's uncomfortable if you create a zone, I say you have to create a zone free in the room. In the in the room, you can go and and you can hear it. It's going to anyone, because it's not going to front, but it's listening. or you give something to have those balls that they can move and she will work and she will on the table. There are strategies, but we have to ask for what they need. A girl says, she can do task that I can do. Or she says, it's too much when you say to se esforçar mais, quando eu, na realidade, já me esforcei o máximo que eu podia. E quando eu ouço essa frase, eu lembro automaticamente da minha filha, porque a minha filha, em vários momentos, chegou para mim e falou, e tirou, sei lá, um sete, e eu curtia para caramba o sete dela, falava, ai, que legal, tirou sete na prova e tal. Ela falou, mãe, eu fiquei dias estudando para essa prova, eu tenho certeza que os meus amigos estudaram duas horas e eles tiraram nove e dez. Então, ela se sentia horrível. E, assim, o esforço dela era gigante e o resultado não era o resultado que aparecia para os outros. Então, assim, quando você vir para uma pessoa que já fez esse esforço e você pede para ela se esforçar mais ainda, é muita falta de empatia, é muita falta de observação, é muito não perceber. E a gente entra no automático o tempo todo. Então, assim, o exercício de afeto é esse exercício de não entrar no automático e de olhar para cada um dos nossos estudantes como se fossem únicos, porque, de fato, são. Eu acho que é isso. Já está acabando meu tempo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Nós agradecemos a participação de todos e amanhã, pontualmente, iniciamos o segundo dia do evento. Um bom retorno, na graça de Deus, a todos em casa. Obrigada.